são também oferecidas, e voluntários, e também com os nossos estudantes do Programa de PIBIC Ensino Médio. Eu quero saudar a nossa querida reitora, doutora Maria Luísa Carvalho Soliane, que leva, inclusive, o nome da premiação dos melhores trabalhos da Jornada de Iniciação Científica. Saúdo aqui a minha querida colega, pró-reitora acadêmica Lurdinha, Maria de Lourdes, nossos coordenadores de cursos de graduação, pós-graduação aqui presentes, nossos gestores administrativos aqui, na pessoa do querido Emanuel, aqui representando toda a nossa equipe de gestores da instituição. Saúdo aqui os professores presentes, orientadores dos nossos programas de IC, os nossos estudantes da Baiana e do Ensino Médio, que também estão aqui conosco participando. Enfim, em nome da nossa reitora, eu saúdo a todos. Dito isto, eu quero também agradecer a disponibilidade do nosso palestrante, não sei se ele já chegou, Fernando, Jean Diniz, então está chegando, deve estar concluindo lá a cerimônia do casamento, para poder em breve estar aqui para fazer uma fala realmente fantástica que interessa a todos nós. Então, dito isto, eu quero desejar a todos um belo evento hoje e que, no final, mais uma vez reforçando, teremos aí o anúncio das premiações. Muito obrigado. Passamos, então, agora para uma breve saudação. A palavra para a professora doutora Maria de Lourdes Freita Gomes, pró-reitora de Ensino de Graduação e Pós-Graduação Lato Senso. Boa tarde. É um prazer estar aqui, revendo tantas pessoas, que esse momento nos afastou de forma física, mas sempre presente, seja através dos eventos, dos encontros, das aulas, das reuniões. A gente fica muito feliz, né? Quando a gente vê uma sala cheia, como o Adson disse, são 127, né? Estamos aqui em 127 pessoas reunidas, assistindo mais uma vez um evento que ele se tornou, apesar de novo, em comparação com os outros eventos, ele se tornou uma marca muito importante, tanto para a discussão das questões relacionadas ao empreendedorismo, como também para a discussão e para a apresentação e premiação dos trabalhos. Eu acho que esse trabalho, Adson, e esse evento, ele realmente traz uma marca e um diferencial para a questão do empreendedorismo que nós estamos realmente implantando e desenvolvendo, vamos dizer assim, desde a graduação até os cursos de pós-graduação, Instituto Censo, na extensão, então ele realmente reforça isso. É muito bom ver aqui reunidos alunos, professores, professores da graduação, da pós-graduação, alunos de bolsistas, agenciação científica, diversas formas que nós temos de desenvolver e de realizar essas atividades, né? Todos juntos assistindo sempre um tema, que é sempre um tema escolhido, com muito cuidado e um tema sempre muito interessante. Então eu fico muito feliz. Eu me lembro desse evento acontecendo de forma pequena ainda, bem restrito, poucas pessoas, né? Naquele início mesmo de conversa sobre o que será, qual é o objetivo, e quando a gente vê agora uma sala assim e vê tantas pessoas buscando uma mesma, vamos dizer assim, não só tentando desenvolver o empreendedorismo de uma forma extremamente conectada aos nossos cursos, e conectada também com as questões relacionadas ao que temos aí no mercado. Parabéns, Adson, parabéns à equipe da Projetoria de Pesquisa, que de uma forma também tão cuidadosa prepara esse evento, e a todos os professores que estão envolvidos nesse processo. Eu realmente me sinto muito contemplada com a fala de vocês, e assistindo e pensando como podemos fazer e aproximar cada vez mais a graduação, a pós-graduação e a extensão das questões relacionadas ao empreendedorismo. Uma boa noite, um bom evento para todos nós. Obrigada, professora, pelas palavras. Agora, convidamos para a sua saudação a magnífica reitora da Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, professora doutora Maria Luísa Soliani. Boa tarde, quase boa noite para todos e todas que estão aqui presentes. É muito bom ver essa sala cheia e esse monte de rostinhos de pessoas queridas que a gente vê pouco ou não vê há muito tempo. Falar depois de Adson, de Lurdinha, fica difícil porque eles disseram praticamente tudo que eu acho que também gostaria de dizer. Portanto, eu me associo às falas de Adson, aos cumprimentos de Adson, a todos que estão aqui presentes. E o que também a professora Maria de Lourdes disse da importância deste evento, que em cinco anos se solidificou, a gente pode dizer assim. Ele começou com uma ideia, com um tamanho pequeno, acanhado, mas a gente sabia aonde queria chegar, o que a gente buscava. E há anos vem se trabalhando nessa direção da questão do empreendedorismo, da ciência, da inovação, da tecnologia. E o quanto isso deve permear todos os segmentos da nossa instituição, enquanto isso precisava se capilarizar. E a gente vê isso acontecendo a cada momento, a gente vê isso de uma forma progressiva. Agora, no próximo ano, isso vai se instalar de uma forma bastante firme na graduação, logo no início da graduação. Esse empreendedorismo que eu acho que é o empreendedorismo que a gente busca. não aquele empreendedorismo que a gente tanto critica, do empreendedor de si mesmo, que é da precarização do trabalho, mas o empreendedorismo mesmo busca de uma proatividade, de uma atitude ativa, que vai produzir inovação, vai produzir coisas que vão trazer benefícios para a nossa sociedade, benefícios para a nossa comunidade, para o Brasil, benefícios que reverberam na população. Então, eu acho que é esse empreendedorismo que a gente busca, esse conhecimento que é preciso difundir entre os mais jovens, principalmente, porque eles são o futuro. e é com muita alegria que a gente vê aqui hoje também, associado a essa palestra de Jean, que é um jovem empreendedor que pertence à Dínamo. A Dínamo é uma antiga parceira nossa que a gente trouxe para perto de nós há muitos anos. Jean chegou mais recentemente, mas chegou muito forte, muito firme, e ele efetivamente é inspirador. Eu acho que Jean é uma pessoa muito jovem que inspira não só jovens, ele inspira também os mais velhos. E hoje eu acho incrível, acho que é a primeira vez que nós participamos de um casamento, de uma palestra casamento, que é alguma coisa, ou de um casamento em palestra, mas isso é a cara do Jean. E a gente é de pensar o inusitado, é de pensar aquilo que a gente não pensou antes, mas que dá para fazer. E essa pessoa muito especial, e aí que eu acho que tem muitas outras pessoas especiais. E a gente reúne aqui esses jovens, jovens da Baiana, jovens do ensino médio, que efetivamente são os empreendedores do futuro. O aprender e empreender agora é empreender no futuro também. O Brasil precisa muito disso. Precisa de pessoas que pensem fora da caixa, que busquem soluções, não as soluções antigas, mas as soluções inovadoras para que a gente seja um país mais justo, mais igualitário, preocupado em encontrar soluções para aquelas pessoas que mais precisam. E que a gente possa, de novo, se inserir no mundo com orgulho de ser brasileiro. Por isso, eu agradeço muito a presença de todos. Desejo a todos nós, e eu tenho certeza que vai ser um fim de tarde, um começo de noite, extremamente produtivo e alegre. E agradeço também e parabenizo o pessoal da Pró-Reitoria, da pessoa de Adson e de todas as pessoas e professores que ajudaram a fazer, a realizar esse evento. Hoje é o quinto, vai ter um sexto, um sétimo, um oitavo, e vai estar, eu acho que aí é um caminho aberto para o futuro, como é a premiação da décima nona, que eu queria lembrar, que a primeira de todas essas, dessa série, que não tinha nem número, quem inaugurou esta ideia de se fazer um evento para juntar todos os jovens que estavam, não estávamos a fazer produções científicas, foi o professor Bernardo Galvão. Então, eu queria prestar uma homenagem a Bernardo Galvão nesse momento, porque eu acho que ele foi o início desta valorização da iniciação científica e tecnológica. Ele foi o início, ele foi o passado, mas ele é o presente ainda, extremamente presente e certamente vai estar também no nosso futuro. Então, bem-vindos a todos e vamos aproveitar o final do dia. Obrigada pelas palavras, professoras, professora, a gente fica emocionado. E assim, eu fico tão feliz, cada vez, cada ano, esse evento, ele está mais cheio, está com mais pessoas com seite do empreendedorismo, a gente fica muito feliz com isso. E assim, com essa mensagem da magnífica reitora, doutora Maria Luísa, encerramos nesse momento a solenidade de abertura do quinto Health Tech. Quero saudar mais uma vez o Jan, que chegou agora. A gente já te agradeceu, Jan, já te agradeceu pela presença, eu quero agradecer mais uma vez pela presença, pelo convite e também por estar aqui, prestigiando a Baiana, depois de um casamento, poder participar conosco desse evento. Obrigada, tá? Agradecemos em nome da pró-reitoria. Quero registrar aqui a presença do professor Marcos Almeida, nosso coordenador do Programa de Mestrado em Tecnologia e Saúde. O nosso coordenador financeiro, Emanuel, também que está ali, Fernando Anoel Souza. Nosso professor Beno Tonhos, coordenador do curso de graduação em Odontologia. Professora Luciana Militário, coordenadora do curso de graduação em Fisioterapia. Nossa professora Sandra Brasil, coordenadora do NID, que está aí também. E dando seguimento à programação do Reftec, convidamos agora a professora Fernanda Ferraz, coordenadora do Núcleo de Inovação Tecnológica, que fará a apresentação do nosso palestrante. E está de parabéns hoje. Obrigada, Rúcia. Boa tarde a todos. Eu também gostaria de agradecer, em nome da comissão organizadora do evento, pela presença de todos aqui no nosso quinto Reftec. Este evento que, inclusive, encerra nosso calendário de encontros, professor Adson. E a gente sempre se preocupa em trazer um tema que seja de grande importância, mas que também traga, seja abordado com leveza e com motivação para o ano que chega. E foi por esse motivo, inclusive, que a gente convidou o Jean, a quem, assim, mais uma vez, eu agradeço imensamente ao nosso ilustre e recém-casado palestrante. Para quem não sabe, chegou há pouco, mas o Jean acabou de se casar e não se viu e está aqui esperando o nosso evento, a apresentação dele para poder ir para a lua de mel. Então, estamos aqui com a super responsabilidade de acolher o Jean, tá bom? De dar ele todo o carinho e atenção que ele merece nesse momento. Muito obrigada, Jean. Que é uma pessoa, assim, fantástica, né? Vocês vão ter a oportunidade de assistir e conhecer um pouco mais sobre Jean. Com uma bagagem, assim, imensa, como a professora Maria Luísa também colocou, né? Nesse campo do empreendedorismo e que topou, assim, gentilmente, de primeira, esse convite para dividir com a gente essa experiência. Então, do fundo do meu coração, Jean, no nome da Baiana, acho que eu posso dizer muito obrigada mais uma vez, tá? E Jean, ele é engenheiro de produção pelo Ofscar, ele é criador de uma das primeiras aceleradoras corporativas do Brasil em 2013 e do primeiro FabLab em Minas Gerais, que, inclusive, ganhou o prêmio de design da Stanford. Ele é professor de transformação digital e inovação na Fundação Dom Cabral e do MBA também na UFSCar. Ele também é sócio e gerente de portfólio na Dinamo e cofundador de um hub em São Paulo, que é vinculado a um movimento muito interessante que o Jean deve trazer para vocês também, um movimento internacional que reconhece que os jovens, eles são fundamentais para a construção de soluções, formulação de políticas e mudanças duradouras no mundo. Então, assim, com muita alegria e com muito orgulho de ter Jean aqui no nosso time hoje, eu passo a palavra para esse ilustre palestrante. Jean, estamos aqui com você. Olá, pessoal. Tudo bem? Vocês me escutam bem? Sim. Boa. Sabe, Cate, que vocês são as primeiras 136 pessoas que sabem, né? Que eu fiz esse casamento agora, na verdade. Eu vou, antes de falar, vou ter que me explicar aqui também, né? O que acontece? Eu estava já morando em Tel Aviv, desde Tel Aviv em Israel, desde o começo do ano, da virada do ano, né? Porque a minha, agora, esposa, né? Ela estava estudando lá, a família dela é de lá, ela é brasileira e israelense. E aí a gente decidiu recentemente que a gente vai se mudar de vez para Tel Aviv. Então, em dezembro, agora, a gente se muda só com passagem de ida. E a gente tinha marcado essa viagem aqui para visitar os familiares e a gente falou assim, nossa, vamos tentar já fazer o casamento civil. A gente já vai casado, já fica até mais fácil que a gente se visse, etc. A gente ficou quietinho, se organizou, porque a gente nem sabia se ia dar certo para tirar a habilitação, porque você tem que fazer a entrada antes, né? No processo. E aí, enfim, no final acabou dando certo, a gente acabou de assinar. Amanhã, que vai ser uma celebração, mas hoje foi essa assinatura aí. Então, por isso que eu estou mais liberado, porque agora ela está com a mãe dela lá, estão se preparando, amanhã a gente tem a nossa celebração. Então, casou bem os tempos e movimentos. eu falei, bom, já que não vou ter mais nada para fazer, né? Até amanhã. Então, vai ser um prazer estar aqui com vocês. Então, essa é a história. É um prazer estar aqui. Adoro já a baiana, já sou fã da baiana. Era pelas histórias que a Dinamo me contava e agora poder interagir com alguns de vocês. Confesso que sou ainda mais fã. Então, como a Fernanda falou, tenho uma trajetória toda dedicada à inovação, mas sempre tentando entender a inovação como uma ponte para um futuro melhor. E, principalmente, como que organizações podem se não usar, acho que essa palavra usar ou fazer inovação, mas como que organizações devem se comprometer com a inovação que gera um futuro melhor. Então, é um pouco disso que a gente vai falar hoje. Eu vou compartilhar a tela aqui. E aí, vocês me avisam. Vocês estão vendo a pergunta mais feita da quarentena, né? Vocês veem a minha tela aí? Sim? Sim, sim. Então, tá bom. Então, boa. A gente está... Falar um pouquinho da Dinamo bem rapidinho, assim. Eu tenho um slide para falar da Dinamo. A Dinamo é uma organização que vem se dedicando a desenvolver e investir startups, né? Essas empresas de base tecnológica, de alto crescimento que resolvem problemas complexos da sociedade nas verticais de saúde, educação, comunidades sustentáveis, mas sempre com uma premissa no centro de reduzir desigualdade social. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que para a gente não vale, não é que não vale, para a nossa tese não vale, uma startup, por exemplo, de saúde que tem uma tecnologia incrível, maravilhosa, mas que ela não não tenha um compromisso de, em algum momento, garantir que pessoas possam acessar essa tecnologia. Ou não adianta também uma universidade, né? Incrível, um negócio digital de educação que também não traga para nós a intenção e a vontade de garantir que pessoas de classes sociais mais baixas possam acessar esse tipo de produto e serviço. Então, a gente coloca redução de desigualdade no centro da nossa tese de impacto e de investimento, né? Então, somos uma empresa que ao mesmo tempo que a gente cria programas para desenvolvimento desse tipo de negócio, a gente também faz investimentos nesse tipo de empresa. Então, isso daqui é a Dinamo, não vou perder tempo que eu quero logo entrar no tema e até fiquei feliz que Maria Luísa comentou, né? A gente precisa olhar para um novo empreendedorismo, a gente precisa redefinir o que é essa narrativa de sucesso de um empreendedor, o que é ser um empreendedor de sucesso? Talvez a gente tenha que parar de achar que ser empreendedor de sucesso é só aquele homem branco na capa da revista com uma Ferrari vermelha que a gente foi introjetado por tantas décadas de que esse era o empreendedor de sucesso. Acho que está na hora da gente olhar um novo tipo de empreendedorismo. Eu sempre falo, que esse empreendedorismo está sendo chamado porque talvez a gente está diante do maior paradoxo que a humanidade já passou. A gente precisa encontrar uma forma de acabar com esse paradoxo em que a gente nunca teve tanta capacidade na história da humanidade de resolver problemas. A gente talvez está no auge da nossa capacidade de resolver problemas. a gente está no ápice do que a gente chama de quarta revolução industrial. A gente tem visto cada vez mais notícias e informações sobre tecnologias que parecem mágicas. A gente fica até assustado. Eu que estou em Israel agora, a minha esposa tem que acostumar. Bom que vocês já estão me ajudando a treinar aqui. Eu já tomei umas três brancas nesse caminho. Então, a minha esposa ela trabalhava em Israel no primeiro semestre numa empresa que fazia medição de mais de 14 sinais vitais e outros também dados como congestionamento pulmonar num aparelho que era do tamanho menor que essa garrafa aqui de azeite e que você poderia colocar na sua estante e ele por microoscilações da imagem mais infravermelho sei lá o que ele de forma zero invasiva ele dizia se aquele idoso tinha algum tipo de variação que seria importante a gente chamar os médicos. Então, quando você começa a olhar esse tipo de tecnologia você fala assim isso deve ser bruxaria como que pode de forma não invasiva né colocada numa estante monitorar tantos sinais vitais de uma pessoa idosa e isso já está conectado com os seus médicos com enfim com todo seu histórico médico e assim por diante. Então assim cada vez mais a gente percebe que o tempo de desenvolvimento o tempo de criação de tecnologias dessas que podem resolver praticamente quaisquer tipos de problemas que a gente tem sociais biológicos ambientais elas já estão aí a gente já tem a solução a gente já tem as capacidades para garantir que a gente resolva qualquer problema né e aí acho que dois grandes termos assim que ilustram essa nossa capacidade é o tema de transformação digital que a gente vem escutando nas últimas talvez 10 20 anos só sobre transformação digital quanto a gente precisa se transformar e integrar de tecnologia que está cada vez mais acessível cada vez mais barato né não tem mais desculpa para a gente não integrar tecnologia e também um olhar para o que está agora na moda se falar na indústria de investimento né de alto crescimento lá no Vale do Silício que é o tal da Deep Tech que são tecnologias realmente ousadas baseadas em ciência real né em estudos em pesquisa científica que podem criar soluções muito inovadoras e criar indústrias inteiras a partir desse tipo de tecnologia por exemplo essa empresa que eu falei para vocês você imagina que se ela custa acho que a proposta era que custasse 40 dólares cada dispositivo é muito barato 40 dólares é muito barato e se ela custa o aparelho 40 dólares e ela coloca uma base de dados que os médicos podem consultar os cuidadores a própria família etc você imagina a quantidade de outros negócios e outros produtos que podem passar a surgir por conta dessa tecnologia de monitoramento então Deep Tech pode vir a incentivar indústrias inteiras a criarem soluções para o bem-estar da humanidade então esse é um lado do paradoxo a gente tem capacidade para resolver todo e qualquer problema ao mesmo tempo a gente nunca teve tantos desafios cada vez mais quando a gente começa a escutar dados sobre como anda os nossos desafios da humanidade é de ficar assustado então alguns dados que eu li esses dias e fico sempre muito tocado é que após a pandemia a gente tem no Brasil 100 milhões de pessoas é quase metade da nossa população que vai sofrer algum tipo de inscrição alimentar nos próximos dois três anos você consegue imaginar 50% do nosso país que a gente gosta tanto de pessoas como a gente vão sofrer insegurança alimentar vão em algum momento estar com medo de não poder comer sendo que mais de 15 milhões hoje hoje 15 milhões de pessoas já acordaram sem saber se vão poder comer ou não é desse paradoxo que eu estou falando é um país onde a gente tem 1% da população com 44% da renda 1% da população do Brasil concentra 44% da renda do país isso não é nada sustentável isso gera um desequilíbrio inacreditável é como se uma cidade do tamanho de Curitiba concentrasse uma renda da região norte centro-oeste e sul juntas pelo menos não dá para conseguir compreender o que é essa desigualdade a gente tem mais de 50% da população sem saneamento básico sem esgoto a gente tem mais de um terço da população sem acesso a água potável não é que não tem acesso a uma garrafa de água com gás não tem acesso a água potável e quanto que isso acarreta em outros desafios e problemas sociais que a gente acaba enfrentando eu poderia continuar aqui falando sobre vários e vários e vários dados que mostram o quanto talvez a gente está muito atrasado nessa agenda tem até uma agenda da ONU que é a evolução daquela agenda dos objetivos do milênio que foram feitos nos anos 2000 ela evoluiu para uma agenda que hoje chama a agenda das ODS dos objetivos de desenvolvimento sustentável então ela criou em 2015 17 grandes metas 17 objetivos e cada objetivo desse ele tem 169 metas para a gente atingir que tem a ver com acabar com a fome melhorar a diversidade acabar com a desigualdade de gênero garantir a inclusão na educação acesso universal à saúde redução da pegada de carbono então são metas que o mundo inteiro junto com a ONU se juntou e entendeu o que era preciso a gente fazer nos próximos 15 anos para ter um planeta melhor se a gente fosse olhar para essas metas agora se a gente continuar no ritmo em que estamos a gente está atrasado 47 anos nessas metas ou seja a gente chegaria no 2030 e ainda teria mais 47 anos para cumprir as metas de 2030 isso é muito grave num país num mundo na verdade onde a gente chega em agosto e a gente já sabe que a gente consumiu recursos equivalentes a um planeta como um todo aonde isso vai parar e é desse paradoxo que a gente tem que começar a refletir mais sobre ele como que a gente pode ter que tecnologias tão incríveis tanto acesso a informação tanto acesso a capital e ao mesmo tempo 800 mil crianças desculpa 800 crianças morrem por dia de doenças tipo diarreia que seriam super evitáveis se a gente distribuísse melhor esses recursos todos então a grande questão é que me parece que esse paradoxo ele é parecido com aquele paradoxo de Zenão também não sei se vocês já ouviram falar desse paradoxo de Zenão é um é um conto antigo que fala de Zenão que a gente imagina que ele quer voltar pra sua casa e aí a gente pensa que a cada tempo ele vai caminhar metade do caminho e quando ele chega na metade a gente então estima qual que é a nova metade desse caminho e calcula o tempo que ele demora pra andar e assim sucessivamente e aí o que acontece é que na teoria a gente tá sempre infinitamente diminuindo a distância que falta em metades e ele nunca então na teoria chegaria no seu destino então o sentimento que dá às vezes não sei se vocês compartilham disso é que a gente tá meio num paradoxo de Zenão parece que a gente sempre tá perto de chegar lá mas quando a gente avalia e olha a gente parece que nunca tem condições de chegar na política na resolução dos problemas sociais que estão no nosso entorno e de certa forma isso começa a ser até muito frustrante acho que a Maria Luisa falou sobre o fato de eu ser jovem e tá com uma energia pra resolver isso e eu faço parte de uma rede que é do Fórum Econômico Mundial que é liderada pelo Klaus Schwab e ele fez uma declaração no nosso último encontro que me tocou muito ele falou que a principal preocupação dele todos os dias é que a juventude presa no paradoxo de Zenão não acredite que essa mudança é possível e largue seus projetos largue seus sonhos e comecem a ter um viés altamente individualista que é justamente o que nos fez chegar até aqui então acho que antes da gente falar de empreendedorismo de negócios sociais ou coisa assim acho que é importante a gente pensar que tem uma mudança muito mais profunda de como a gente entende e percebe o mundo que a gente precisa fazer e principalmente a gente precisa compartilhar e provocar a nossa juventude e olhar pra isso e acho que vocês principalmente que são uma casa que é muito viva e muito cheia de jovens que estão começando suas carreiras elas precisam estarem atentas e tocadas por essa por essa questão senão a gente talvez corre um grande risco das coisas não se organizarem mais então feita essa introdução dá vontade de falar assim beleza e agora o que a gente faz vou beber vamos largar tudo do que liga um filme qualquer vamos parar de pensar qual que é a solução pra isso tudo e aí aqui na Dinamo a gente acredita que negócios que são orientados a impacto social e buscam também crescer exponencialmente podem ser a solução pra isso tudo que a gente deveria ter novas pessoas que se sentem responsáveis por empreender o mundo que precisa ser empreendido e que elas são orientadas principalmente a gerar impacto social elas não querem mais só ganhar dinheiro elas querem olhar pra esses problemas e entender que esses problemas são na verdade combustível pra criação de empresas e negócios e elas resolvem também que elas precisam crescer de forma exponencial ou seja elas precisam encontrar maneiras de fazer inovação e principalmente colocar tecnologia no centro pra crescer num passo mais rápido do que negócios que são tradicionais e não tem tecnologia no centro ah mas então só vale negócios exponenciais é só isso que importa não de forma alguma a gente continua tendo necessidade de negócios adicionais a gente ainda precisa de negócios como consultórios a gente precisa de negócios como clínicas ou outros negócios adicionais vocês possam imaginar no mundo da saúde mas a gente está atrasado se a gente só usar esses negócios talvez a gente nunca vai conseguir compensar e a tecnologia ela nos ajuda muito porque quando a gente cria tecnologia quando a gente cria por exemplo um software um código acontece algo muito mágico que é a gente pode passar a replicar ele de forma infinita com o custo tendendo a zero quando a gente cria um software quando a gente cria um aplicativo não importa se a gente está ofertando ele para 10 ou para 1 milhão o custo ele sempre tende a ser cada vez mais barato o que não é verdade quando a gente encontra negócios que são mais tradicionais então eu acho que existe uma oportunidade da gente conseguir cruzar essas duas agendas de um olhar para impacto e um olhar para o digital ou seja se a gente cruzar esses dois eixos da evolução e um olhar para impacto digital a gente passa a ter quatro quadrantes aqui são os quadrantes que a gente usa para classificar negócios que vem apresentar seu pitch aqui na Dinamo então quando a gente tem baixa consciência digital e baixa consciência nessa questão do impacto a gente tem os negócios comuns os negócios que a gente chama até de negócios adormecidos elas não tem tecnologia no seu core elas não estão preocupadas em serem mais eficientes por meio de tecnologia ou outros tecnologia não necessariamente só digital mas principalmente digital e elas não estão preocupadas com as pessoas também aqui é o tipo de negócio que pensa assim enquanto eu não tenho máquina para substituir as pessoas eu vou transformando essas pessoas em máquina em prol de eficiência e dinheiro no bolso do principal acionista e aí tem algumas empresas que elas conseguem evoluir e elas vêm fazendo esse movimento para cá e aí elas evoluem no eixo de tecnologia elas começam a ter muita tecnologia ficam muito eficientes mas essa tecnologia essa inovação eficiência ela sempre está a serviço da maximização de crescimento e lucro que é por exemplo o que a gente falou do Uber empresas por exemplo que estão precarizando o trabalho elas de um lado elas também estão maximizando o lucro de poucos acionistas ou seja elas não têm um olhar multi-stakeholder elas não têm um olhar de que o negócio para prosperar ele tem que prosperar para todos esse negócio ele tem que ser muito eficiente a serviço de maximização de crescimento e lucro ponto aí a gente tem negócios que às vezes olha e fala assim poxa então a gente pode gerar muito impacto essa é a forma de evoluir e aí são empresas que são muito conscientes que geram impacto mas eles não têm tecnologia nem inovação no seu corpo então elas não têm potencial de escala isso daqui é uma das coisas que mais me dói quando eu vejo empreendedores sociais de impacto que por muito tempo foram minha minha inspiração mas eu vejo que passaram 10 anos e eles continuam atendendo a mesma proporção de pessoas eu fico pensando nossa será que se esses empreendedores tivessem conseguido integrar tecnologia enfrentar esse medo da tecnologia e também ter ousado com uma inovação mais profunda será que ela não teria capacidade de entregar um resultado exponencial e incentivar tantos outros a fazerem o mesmo e aí se encontrar esses negócios que são desse para quem você quer enviar minha Siri resolveu falar comigo aqui peraí aqui pronto falando da tecnologia né a gente tem que entrar passar a buscar essas empresas que tem tecnologia inovação no seu coração a serviço de uma transformação socioambiental para maximizar valor para todos aqueles que estão no seu entorno né e aí acho que um exemplo que para mim ele é muito muito simbólico e obviamente eu estou agora influenciado é o exemplo de Israel né então Israel hoje olha só o investimento per capita da indústria de alto risco lá ele é de 423 aqui está em milhões de dólares milhões de dólares per capita aqui os Estados Unidos que é tipo é conhecido como a maior indústria 186 União Europeia 16 China é 14 aí você fala assim ah não mas claro né a China tem bilhões de pessoas Israel tem 10 milhões de pessoas não com certeza isso muda mas tem um segundo recorte que não deu tempo de eu trazer aqui pra vocês que em número absoluto o investimento por exemplo em inteligência artificial Israel fica em segundo do mundo investimento absoluto em diversas indústrias ele fica sempre nos top 3 o que mostra que não é só uma questão de tamanho né ele realmente conseguiu em alguns anos chegar nesse patamar um microfone aí aí aqui tem um outro dado também que eu achei muito legal que é o investimento em inovação de vários países e olha só Israel na frente de Coreia Suíça Japão Suécia Alemanha Estados Unidos etc né então você vê que é uma é uma diferença brutal 4% 4.3% do do PIB deles são investidos em inovação e aí o que que eu quero falar com isso daqui né quando a gente pensa isso em Israel você pensa assim ah esse país sempre foi um país desenvolvido né todo mundo aqui entende Israel como um país desenvolvido talvez que está muitos anos desenvolvido em 1970 Israel era um país sob guerra né era um país que vivia de exportação de alguns tipos de frutas de forma sazonal ainda porque ele não conseguia fazer essa exportação de forma consistente em 1970 Israel era um país pobre o que que Israel fez para que em 30 40 anos eles mudassem essa realidade e chegassem nessa nesses dados que a gente está mostrando né foi basicamente uma coisa né que foi investimento em educação mas eu vou ser mais específico ainda eles entenderam que para eles poderem mudar o jogo né e conseguir ter chances de alcançar eles não poderiam fazer desenvolvimentos lineares eles não poderiam criar negócios ou tecnologias que trouxessem ganhos lineares para a sua população ele tinha que pensar como eles traziam e criavam inovação que trouxessem resultados exponenciais né e a gente não está muito acostumado a pensar de forma exponencial quer ver eu vou fazer um uma uma pergunta para vocês aí quem quiser pensar e responder me ajudem aqui mas pensa assim a gente vai colocar duas bactérias é difícil quando a gente fala numa universidade assim parece que eu estou sendo pouco criterioso é para ser só lúdico tá o meu exemplo não me critique mas eu coloquei duas bactérias num balde às oito da manhã a cada minuto que passa essas bactérias se multiplicam de forma exponencial ou seja oito e um a gente tem quatro bactérias oito e dois a gente tem oito bactérias e assim por diante até aí tudo certo eu sei que ao meio dia esse balde se encheu tem a quantidade de bactérias que está no máximo que o balde aguenta qual horário que esse balde atingiu metade da sua capacidade um minuto antes aí ó João arrasou trouxe a resposta certa aqui um minuto antes ou seja até onze e cinquenta e nove se a gente fosse dar uma passadinha lá no lado do balde assim ih nada está acontecendo onze e cinquenta e sete ih nada nada está acontecendo onze e cinquenta e sete nada está acontecendo onze e cinquenta e nove ah que bom atingiu metade meio dia um minuto depois ele está cheio meio dia e um dois baldes meio dia e dois quatro baldes e assim por diante essa forma de pensar exponencial ela não é intuitiva para a gente a gente não aprendeu a pensar exponencial nossas estimativas mentais elas são lineares a gente passou sendo linear desde sempre a gente começou a entender experimentar a exponencialidade só nas últimas duas três décadas com o advento das tecnologias que a tecnologia ela é exponencial então por exemplo se a gente pensar trinta passos de um metro cada passo quanto quantos metros eu andei uai trinta né agora trinta passos em passos exponenciais um dois quatro oito depois de trinta passos quantos metros eu andei o equivalente para a gente dar vinte e seis voltas e meia no planeta a gente não está acostumado a pensar exponencial e tecnologia ela cresce de forma exponencial tem uma lei que chama lei de mur a lei de mur ela foi criada por um dos fundadores exato covid-19 veio mostrar para a gente sobre a exponencialidade por conta da contaminação a gente não está acostumado a pensar não é só a culpa das pessoas claro tem uma parte dos negacionistas etc mas é porque também não é tão intuitivo eu conversei com gestores públicos na época do Mato Grosso que eles falavam para mim assim não está tranquilo temos temos aí acho que setenta oitenta por cento livre do covid mas você vê a taxa de infecção ela estava crescendo assim você não está entendendo que em pouquíssimo tempo né como é exponencial essa curva não quer dizer nada que você tem poucos não é uma questão de meses anos questão de dias para se mudar que é a história do balde de bactéria então Israel ele percebeu que ele precisava criar uma lógica exponencial e que deveria ser então por meio de inovação e tecnologia e aí ele faz investimentos financiando pesquisas que realmente sejam ousadas suficientes para entregar resultados exponenciais e começa a conscientizar as pessoas e principalmente seus pesquisadores e seus alunos que no longo prazo eles sempre buscassem novas pesquisas tecnologias etc que pudessem trazer tecnologia no centro para garantir exponencialidade e aí você vê 50 anos depois a gente tem o maior investimento para o capital do risco o maior percentual investido de PIB em inovação e é um país que está riquíssimo não é à toa que em fevereiro eu tomei a segunda dose e em março a gente estava normal está sobrando emprego no país então a gente a gente precisa começar a refletir que tipo de empreendedor a gente quer não só em questão a uma nova narrativa de sucesso social mas também no tipo de negócio que deve carregar tecnologia no seu centro de inovação no seu centro também e essa é uma mudança que ela acontece aos poucos deixa eu colocar aqui na minha tela só um minuto vocês estão vendo aí? então né? bom então tá e aí o que a gente está falando aqui então que é o que a gente chama de empreendedorismo baseado em inovação o que é esse empreendedorismo baseado em inovação ele tem uma lógica diferente do empreendedorismo tradicional ele é um empreendedorismo que vai buscar ousar e encontrar novas tecnologias e novos modelos de negócio que possam passar a operar nessa lógica exponencial ou seja quando encontrar um produto ou um serviço que essa jornada de aquisição desse produto essa jornada de aquisição desse serviço e também da entrega de valor desse produto ele tenha boa parte entregue via tecnologia porque aí eu posso fazer o que? eu posso replicar de forma exponencial né? o acesso para as pessoas sem necessariamente aumentar o custo alocado na mesma proporção então eu crio uma desproporcionalidade entre impacto investimento e custo alocado isso que é que é a grande questão tá? então normalmente o negócio de inovação ele tem essa lógica aqui pensa aqui que eu tenho um eixo deixa eu até colocar aqui pensa aqui que eu tenho um eixo que ele é de tempo aqui e esse outro eixo ele é de dinheiro beleza? então quando eu começo um negócio baseado em inovação eu começo sempre com uma ideia então eu tô no tempo zero não me custou nada ainda ter essa ideia no dia seguinte eu já tô perdendo dinheiro porque eu já tô gastando ali tempo né? pensando o que é essa ideia e tentando descobrir o que que é esse produto quem que realmente é o cliente será que esse cliente paga? qual que é a tecnologia que sustenta esse cliente? qual que é enfim o formato que eu vou cobrar e assim por diante então eu começo aqui ó a gastar dinheiro perder dinheiro até o momento que eu encontro esse fit que a gente chama de fit de solução e problema e logo em seguida o fit de produto num mercado né? então eu encontro esse fit e falo olha encontrei pessoas tão percebendo que isso resolve o problema delas e eu consigo começar a replicar essa solução por meio de tecnologia numa proporção maior do que realmente eu gasto e eu começo a inverter minha curva eu começo a ganhar dinheiro e no tempo né? então eu inverto eu não perco mais dinheiro eu começo a fazer essa inversão até que eu quando eu inverto e entendo qual que é meu produto meu serviço no qual mercado eu tenho a oportunidade de crescer aí sim de forma exponencial então eu cresço muito rápido num espaço de tempo que ele é relativamente curto né? olha só o tamanho do crescimento que pode vir a acontecer num espaço de tempo que ele é muito curto e aí que é o que a gente chama de escala até que ele estagna aqui então essa é a lógica de um negócio baseado em inovação eu posso passar demorar mais tempo pra ver resultado a história do balde de bactérias mas quando eu acho eu cresço de forma exponencial ele é um negócio que ele exige mais investimentos que ele precisa financiar esse vale aqui das descobertas ele tem muito maior risco mas ele tem mais potencial de resultado isso é contra o que? isso é contra uma lógica de negócios tradicionais que funcionam de maneira completamente diferente pensa um negócio tradicional como um negócio onde a gente já sabe o modelo de negócio por exemplo uma clínica uma clínica odontológica então a gente já sabe como funciona uma clínica odontológica a gente sabe qual que é o modelo de negócio a gente sabe quantos pacientes a capacidade que precisa a gente consegue prever esse modelo de negócio então a gente sabe quanto custa mais ou menos a gente já começa ali no negativo e aí a gente no dia 2 já está produzindo abriu as portas já começa a atender de forma linear eu vou crescendo até que eu chego na estagnação mais rápido então eu estagno ah mas eu quero crescer mais normalmente eu vou ter que fazer um segundo investimento então eu faço um segundo investimento aqui e crio uma nova clínica ou contrato mais gente ou abro mais consultórios e para crescer eu vou tendo que replicar ou seja meu crescimento meu custo ele cresce de forma proporcional diferente aqui da lógica de negócios baseado em inovação agora até lembrei desse caso das clínicas odontológicas naquele novo processo onde se escaneia a boca e criam aquele sequencial de aparelhos Invisalign eu acho que é a patente se não me engano olha só que exemplaço do que a gente está falando agora como ele cria boa parte do processo de entrega de valor baseado em tecnologia ele conseguiu exponencializar o resultado o impacto e acesso de pessoas com custo alocado se mantendo muito mais estável tanto é que ele faz até um modelo talvez de franquias ou algo do tipo que ele licencia e se alguém tem por exemplo lembro que em Belo Horizonte eu conheci uma clínica que tinha as máquinas de impressão 3D então ele conseguia exponencializar ainda mais o resultado dele fornecendo para clínicas pequenas ainda mais barato no interior por exemplo então esse é um exemplo clássico onde ele provavelmente gastou muito mais tempo descobrindo o modelo mas na hora que ele descobre ele cresce de forma exponencial ele não depende de uma replicação com custo alocado de forma proporcional então esse tipo de empreendedorismo é o que pode trazer uma mudança crucial assim no nosso cenário e se eles estiverem então comprometidos com um resultado de impacto socioambiental mais ainda e aí aqui eu quis trazer também que não necessariamente é só processo de tecnologia em si a gente pode ter inovação em produto serviço processo motor de negócio que também nos permitem escalar um pouco menos do que digitalmente mas que também nos permitem escalar e podem trazer essa desproporcionalidade no impacto então tem aqui alguns de produto serviço que é a Embraque não sei se vocês conhecem esses envelopes que foram criados fundados em 2008 um milhão de pessoas de bebês morriam no dia do nascimento eles percebiam que tinha uma questão ligada à hipotermia principalmente em regiões rurais em regiões que eram muito desestruturadas com alta variação de temperatura onde as mães iam até centros médicos para fazer o seu parto mas depois precisavam voltar não tinham incubadoras de centenas de milhares de dólares então eles entendem que tem uma inovação em produto que eles podem fazer tem tecnologia aqui muito mais de materiais e de modelo de um olhar de compreensão do problema e eles podem entregar soluções que escalam e enfim resolver um problema que era muito muito duro para regiões frágeis frágeis de processo a gente tem por exemplo na Índia esse Narayana Health fundado nos anos 2000 ele conseguiu criar unindo processos e uso de alta tecnologia hospitais que acabavam tendo custos muito menos por tipo de procedimento então eles fazem a comparação média de procedimentos que nos Estados Unidos custam 100 mil dólares na Índia passa a custar mil dólares e aí ele chega numa capacidade de escala de eficiência enorme e obviamente dá muito acesso para muita gente e aí por último um caso que é muito bacana que é o da Ara 20 iCare System foi fundado já há muitos anos em 1976 ele tem esse modelo de subsídio cruzado ou seja quem pode pagar mais paga mais quem pode pagar menos paga menos e na média ele subsidia quem mais precisa 2.3 milhões de pacientes por ano 270 mil cirurgias por ano mais de 30 milhões de cirurgias de cataratas altamente acessíveis a gente está negociando a entrada de uma startup brasileira que fez já 16 cirurgias a título de piloto de procedimentos oftalmológicos de baixa complexidade que são 40% mais baratos do que a média de mercado com 40% de margem porque eles revisitaram o modelo de negócio e o processo então ali ainda não tem tecnologia e eles estão se organizando para criar esse marketplace de cirurgias de baixa complexidade oftalmológicos então basicamente o que eles estão fazendo é entendendo que quando eles vão no SUS por exemplo para uma cirurgia de miopia de sei lá 3, 4 graus que já incomoda as pessoas o SUS não cobre e o plano de saúde é a mesma coisa também não e os médicos bons que tem essa experiência não estão por exemplo abertos para fazer via plano de saúde porque eles acham que o valor é muito barato agora se você pensar no processo como um todo aonde que a gente realmente precisa desse médico seno talvez naquele menos de uma hora onde ele efetivamente opera a laser então o que ele fez foi quebrar o processo parcerizar com com laboratórios e aí você faz todo pré-operatório você já compra com um pacote pronto o conjunto de exames pré passa para um clínico geral que acompanha que não precisa ser tão experiente no dia da cirurgia você opera com um médico muito experiente e o pós-operatório também é cuidado com esse outro time de laboratório mais médico clínico e ele vem disso sempre num pacote único que você pode dividir em até 12 vezes sem juros e você compra tudo de uma vez só pela plataforma deles então assim tem muita oportunidade para a gente encontrar modelos baseados em inovação para dar mais acesso às pessoas e conseguir crescer de forma exponencial e aí por último fica aqui uma provocação e se toda essa nossa massa crítica de jovens que a gente tem de empreendedores que são a elite da elite intelectual do nosso Brasil ao invés de só fazer o iFood pensassem em fazer um iFood que acaba com a fome que momento é esse que vai chegar que essas pessoas que tem altíssima capacidade de resolver problema decidissem ao invés de criar plataformas incríveis é incrível eu uso mas incríveis de entregar hambúrguer e pizza colocar todo esse cérebro e toda essa competência para resolver problemas por exemplo com a insegurança alimentar no país eu não consigo acreditar nem aceitar que não tem não tem como eu acho que é uma questão de ressignificação dessa nossa jornada e se a gente pudesse criar Airbnbs que regeneram comunidades locais e se a gente criasse um Spotify que distribui melhor renda e financia a cultura e música local e se sei lá a gente faz Ubers que são cooperativos e os motoristas também são donos para quando a gente reduz a taxa está tudo bem porque o lucro também volta para eles e assim por diante como que a gente consegue redefinir essa narrativa de empreendedorismo entendendo que a gente pode criar assim negócios orientados a impacto e aí tem um monte de novas definições negócio de impacto tem que ser ONG negócio orientado de impacto eu acho que isso é o de menos agora como que a gente redefine isso e provoca nossa comunidade para ter um olhar mais atento e aí finalmente assim é o que fica na minha cabeça se não forem nossas universidades e o nosso setor privado talvez para iniciar essa transformação e puxar o público junto quem que vai ser pensando que 50% das crianças no país não chegam no ensino médio das que chegam 50% não terminam das que terminam nem 20% tem acesso a ensino superior de qualidade então não adianta a gente nem falar somos a elite da elite da elite da elite intelectual do país que sai do mundo se não for a gente que pensa nesse empreendedorismo e toma esse risco de criar negócios que podem sonhar ser exponenciais eu não sei quem vai ser acho que começa com conscientização a gente precisa dar oportunidade das pessoas saberem disso das pessoas terem coragem de pensar nessas novas possibilidades de questionarem o jeito de fazer empreendedorismo hoje a gente precisa criar ecossistema de suporte acho muito legal que vocês estão incluindo isso dentro de pesquisa dentro de cursos e assim por diante a gente precisa encontrar formas de financiar tudo isso trazendo capital certo para essas temáticas e aqui eu acho que é importante perceber que a gente precisa começar a ter coragem de misturar capitais diferentes para financiar tudo isso a gente precisa ter coragem de pensar se esse negócio ele precisa de filantropia de verbas incentivadas para passar pelas partes mais arriscadas para depois a gente talvez trazer capital comercial como investimento de startups etc entender como que isso depois se remunera e se divide em lucros que são bons para todos acho que o exemplo de Israel ele é legal porque o governo e as universidades elas financiam as pesquisas a fundo perdido e criam acordos com o setor privado que quando o risco tiver baixo o suficiente eles entrarem eles dão jeitos de repagar as universidades e o governo com prêmios que partem dos prêmios que eles tiveram então eles conseguiram entender que não adianta ficar forçando o setor privado para financiar algo que é muitíssimo arriscado ao mesmo tempo se eles entram na hora que já não tem risco porque governo ou universidades financiaram eles tem que repagar como prêmio também isso então é uma visão de longo prazo que é o que gera essa necessidade de consistência esse empreendedorismo que a gente está falando ele não é uma corrida de 100 metros ele é uma maratona então se a gente não começar a criar essa massa crítica essa visão diferente do que é ser empreendedor de sucesso talvez é aquele que consegue gerar prosperidade sistêmica e aquele que entende que riqueza é riqueza quando ela é distribuída entre nós todos a gente não chega lá então acho que era essa o que eu tinha para compartilhar com vocês eu espero que tenha sido no mínimo provocativo para a gente começar a olhar mais para esse tema de uma forma diferente Jan muito obrigada Jan acho que a gente sai aqui no mínimo reflexivo em relação qual é o nosso propósito enquanto pesquisadores enquanto professores formadores então qual é o nosso propósito o que a gente pode na verdade não o que a gente deve fazer para mudar esse cenário para tornar o nosso país pelo menos o nosso país não digo mundo mas o país o mais rápido possível ao menos desigual mais inclusivo e utilizando a tecnologia ao nosso favor ao favor desse desenvolvimento então eu acho que no mínimo a gente sai daqui com o coração e a mente muito mexidos em relação a qual é esse nosso papel ai ai uma respirada aqui depois dessa fala de Jan e abrir para perguntas temos tempo para cinco perguntas ou contribuições comentários para quem quiser fazer aqui para Jan eu estou de olho aqui na lista de participantes e eu peço que quem tiver interesse sem se manifestar ou fazer uma pergunta levante a mãozinha por favor estão todos tímidos ou impactados com a fala de Jan é uma fala na verdade que já coaduna coaduna com o que a gente faz coaduna com a missão da Baiana a gente já pratica isso no nosso dia a dia mas quando a gente resgata alguns dados como esses que Jan traz a gente sempre fica muito assim abalado tem algumas perguntas Fernanda e aqui que a Jéssica levantou a mão a doutora Maria Luísa também isso acho que acho que não dá mas pode ir retora não vai Jéssica você chegou antes então Jan parabéns pela apresentação você como Fernanda até mesmo disse impactou muito desde o seu início da sua apresentação eu já estava querendo chorar eu já chorei aqui várias vezes porque realmente você me fez refletir muito e eu sempre tenho isso na mente e eu queria saber de você se você acredita mesmo se por exemplo se você conseguindo mudar assim às vezes as visões de alguns de um pequeno grupo se a gente pode conseguir um impacto para mudar melhor a sociedade que em sala um país eu gostaria de sugerir que as outras perguntas fossem feitas por conta do tempo e aí o Jan poderia responder em bloco o que vocês acham legal pode ser doutora bem na verdade eu não tenho uma pergunta eu tenho um comentário é que eu queria dizer que depois de ouvir Jan a gente fica mais otimista assim eu acho que eu assim estou com 72 anos e isso que eu ouço de você e eu sei que tem muitos outros jovens que estão juntos nisso dá a esperança que às vezes eu perco de um futuro melhor então eu queria dizer e eu sei que aqui também deve ter um monte de jovens que vão engrossar esse caldo não que nós os mais velhinhos não possamos estar juntos mas eu queria lhe agradecer e agradecer a vocês jovens que têm feito esse trabalho a beleza que a gente viu no Fórum Mundial na COP26 eu acho eu acho que está na mão de vocês e vocês são realmente a nossa esperança eu acho que a gente vai junto vocês vão nos puxando vocês vão nos dizendo nesse momento que há um caminho e que a gente não deve desistir e que a gente deve vintar as forças porque a gente precisa mudar a lógica do que a gente tem vivido e quando você fala a gente diz mas é possível tem um caminho então eu só queria dizer a você muito obrigado já muito obrigado Cristiane Magali também levantou a mão Olá Fernanda boa noite a todas e todos já muito obrigado é sempre um enorme prazer ser de novo semeado pelo seu empreendedorismo e suas ideias que inovam a nossa forma de se movimentar e pensar eu queria fazer uma pergunta na direção um pouco do que a gente foi vivendo lá no curso se com a experiência com a sua trajetória dentro do que você tem mapeado aí com a díname como jovem como pessoa aí transitando no universo do empreendedorismo e da inovação se o caminho que estamos adotando você percebe como um caminho de grande semeadura se você precisasse regar esse terreno fértil baiana dentro do que você está acompanhando conosco que elementos que nutrientes talvez você sugeriria para que a gente possa semear melhor ainda e ver nesses nossos jovens florir como a doutora falou para que a gente possa utilizar mais desses nutrientes quando estivermos com eles nutrindo esse campo de inovação e seme obrigado Cris temos também professora Luciana militário e aí encerramos painel de perguntas boa noite gente realmente a palestra foi muito mobilizadora Você falou, Jean, muito em quebrar paradigma, e aí vai de encontro, acho que é a fala de doutora Maria Luísa de Cris e de Jéssica, para dar essa quebra de paradigma que você fala, porque a gente vive isso, somos o país do futuro, vamos mudar a educação, vamos por um caminho. O caminho inicial, até pela fala que você falou de Israel e tudo, é realmente vamos pelo empresarial, vamos pelos modelos de negócio, vamos pelas universidades, vamos pela escola, ou é essencialmente político? Porque quando eu escuto isso, eu penso assim, é na política, porque é aí que a gente vai fazer realmente mudança de massa, ou tem outros caminhos que são paralelos, assim, eu não sei se é uma pergunta fácil de responder, mas é um pensamento. Boa. Tem, a Marilda, cabe a da Marilda rapidinho, Fernanda? Aí eu consolido tudo aqui, vai. Ah, tem aqui com essa, rapidinho. Eu só queria saber como que você vê a relação do empreendedorismo com as políticas públicas, ok? Eu acho que tem a ver com a do Luciano. Legal. É bom, estava anotando aqui para, como foi uma a uma, todas de uma vez. Boa. Jéssica, que bom que você ficou tocada. Eu lembro até hoje, quando eu fui para um evento em 2012, e aí era um evento que a Mara Mourão, esposa do Ellington Nogueira, que é criador dos palhaços, Doutores da Alegria, né? Ela criou um documentário que chama Quem Se Importa, que é lindo, vale a pena buscar na internet. E aí ela levou empreendedores sociais para contar a vida deles lá, né? E eu lembro que eu olhei aquilo e eu falei assim, é isso que eu quero fazer da minha vida. Eu não sei como, nem o quê, mas eu sei que se eu for servir alguma coisa, que seja algo que eu saiba que ajuda ao meu redor prosperar. E que minha riqueza, obviamente, né? Que eu quero ter minhas coisas, que eu quero caminhar, mas foi ali que eu entendi que sucesso para mim ia ser quando minha riqueza fosse riqueza compartilhada. Então, que bom que te inspirou. É uma jornada que continua e que a gente, às vezes, vai descobrindo ao longo dela. É um caminho sem volta. Cada vez que a gente vai conhecendo mais empreendedores, assim, sociais, etc., a gente vai se inscrevendo mais. Aí a sua pergunta, assim, né? Será que uma pessoa pode mudar as coisas mesmo? Aí tem duas coisas que eu queria te contar. A primeira, você buscar uma coisa que chama Teoria dos Seis Graus, de Milgram, é um pesquisador. E a Teoria dos Seis Graus é parte de um conjunto de experimentos que provou que duas pessoas na humanidade inteira, mesmo sem relação nenhuma, a gente só está sempre a seis graus de distância. E esses eram experimentos muito malucos, que eles entregavam, por exemplo, um pacote, uma caixa com o nome da Fernanda Ferraz, por exemplo, e o CPF dela, no meio do Zimbábue, e via se esse pacote chegaria e quantas mãos ele precisava passar para chegar. E eles fizeram isso de forma sistemática e nunca passava de seis graus. Ou seja, eles provam, né? Eu tento provar que duas pessoas em qualquer lugar do planeta Terra estão conectadas, não mais por seis graus de distância. Isso, para mim, é muito poderoso. Pensar que qualquer pessoa que a gente conheça está a seis passos de distância, mostra o quanto a gente está conectado em rede. E se eu chacoalhar do meu lado, vai ter feito. Nos primeiros graus mais fortes, mas em até seis eles vão sentir, se eu quiser. E a segunda coisa é que todos esses grandes movimentos, eles começaram com alguém teimoso, que não aceitou como as coisas eram e resolveu propor e mudar as coisas, né? Imagino que quando alguém quis criar uma universidade que se chama Baiana, foi assim, foi um pequeno grupo de pessoas altamente motivadas e inconformadas, que moveram montanhas para existir o que existe hoje. Quando alguém é presidente desse país, quando alguém cria uma nova instituição, quando alguém faz, sei lá, cria o crime organizado, qualquer coisa do tipo, sempre é um pequeniníssimo grupo de pessoas altamente motivadas que movem, né? E eu acho que por conta dessa alta conexão que a gente tem, isso ecoa e gera um efeito muito forte. Então, eu acho que sim, eu acho que super dá para mudar. E aí, passando para o que a Magali trouxe, que elemento a gente precisa para ver nossos jovens florirem, eu acho que como todo começo de mudança cultural, toda virada, que para mim ela tem uma coisa agora muito cultural, de se olhar negócios, empreendedorismo orientado a impacto e também de base tecnológica, né? em inovação, eu acho que agora é muito importante que a gente consiga organizar eventos, espaços de discussão, sei lá, cursos, o que quer que seja, mas que tenha um alto e bom equilíbrio entre propósito e capacidade. Essas pessoas precisam se sensibilizar. E aí tem uma pessoa que inspira muito, né? Que é o Mohamed Yunus, que é um Prêmio Nobel da Paz de, como se chama lá, de Bangladesh, que é o responsável por criar o microcrédito no mundo. Veja, o Prêmio Nobel da Paz de Bangladesh, ele não é altamente estudado. Quando você olha, assim, quando eu li o currículo dele, eu tive a oportunidade de estar duas vezes presencial com ele. Quando você olha o currículo dele, eu mesmo olhei e falei assim, uau, meu currículo acho que ele é tão bom quanto, assim, né? Estudei nas milhares de escolas, eu li, tive acesso, não sei o quê. E ele falou assim, então como será, né? Como será que alguém que talvez não era um grande economista, não era um grande matemático ou um sociólogo que estudou nas milhares de universidades, ganha um Prêmio Nobel da Paz e cria um modelo que revoluciona comunidades carentes, né? E aí, quando eu tive a oportunidade de vê-lo, ele tem uma coisa que é a visão. Ele tem uma convicção na sua visão e uma capacidade de criar o que ele chama de ficção social positiva, que é uma loucura. Então, eu acho que quando... Se esses jovens começarem a ter espaços onde eles podem fortalecer essa visão de uma ficção social positiva, né? E se eu pudesse criar esse iFood que acaba com a fome? E se eu pudesse criar esse procedimento que é altamente restrito e caro, ele pudesse custar 99 reais? Eu sei que ele pode parecer maluco assim, mas nesse exercício de se visionar, sabe, ficções sociais positivas, é que eu acho que a gente abre espaço, né? Para construir coisas diferentes. E se a baiana conseguir criar esses espaços depois de busca coletiva. Daí, na minha opinião, tanto faz se é um curso, se é um laboratório, se é um novo edital de bolsa, sei lá o quê, né? Então, basicamente, é ajudar esses jovens a cumprirem a sua ficção social que estão visionando positiva. Então, eu acho que nesse momento eu pensaria que é mais nessa linha. E aí, por último... Não, penúltimo, né? Luciana e quem mais que falou? Acho que Marilda, né? Sobre as cabras de paradigmas e sobre o papel de governo, etc. Sem dúvida, isso é tema para um papo bem maior. Ainda mais que a gente entra num campo mais objetivo, sistêmico, né? De como a gente faz essa mudança a longo prazo e que ele é político, social e econômico, tudo junto. Mas eu acredito que, sim, que a gente precisa fazer duas abordagens. Uma abordagem, eu acho que ela tem que ser a que a gente chama de micro-revoluções. Então, tem até um estudo que chamou O Sonho Brasileiro, feito pela Box 1824, há uns anos atrás, que ela pesquisou sobre o que o brasileiro, o jovem brasileiro, acreditava para o futuro do Brasil. E aí, um dos grandes encontros que a Box teve nessa pesquisa é que os jovens mais comprometidos, eles são responsáveis, porque ela chamou de micro-revoluções positivas. Eles acreditam que eles podem mudar tudo, mas eles sempre começam e concentram no local. Então, eles querem mudar a favela, mas eles criam um movimento local no seu bairro. Eles querem não sei o quê, mas eles criam um grupo de dança que leva essa mensagem ali no centro. Então, assim, o estar tranquilo com a micro-revolução, eu acho que esse é um primeiro passo. Agora, numa visão mais sistêmica, eu acho que a gente precisa, sim, começar a estar mais atento a quem pode levar essas pautas para o âmbito político. Então, a gente teve um esforço, um conjunto de lideranças desse campo de empreendedorismo social que foram responsáveis por um projeto de lei que, logo, logo, a gente espera ser mais comum que você possa ter uma categoria jurídica que é o negócio social, que é o negócio de impacto aqui no Brasil. Então, isso já está acontecendo. E foi um grupo de pessoas que começaram a mobilizar, mas ainda muito por baixo do radar. Não são essas pessoas que, normalmente, a gente conhece como a nossa primeira opção de voto de deputado ou de vereador, etc. Talvez a gente deveria pressionar mais e estar mais atento a essas causas todas. E aí, por último, acho que, correspondendo, Maria Luíza, desse renovar de esperanças, fico super feliz. E dizer que também nós, jovens, a gente, de vez em quando, vai perdendo as esperanças. A gente abre o jornal e a gente fala assim, cara, que loucura. Não dá nem para fazer sentido mais, às vezes, do jornal. Tem aquele jornal sensacionalista que você não sabe mais se ele quer o certo e a Folha de São Paulo quer a errada. É uma loucura, assim, quando a gente abre, às vezes, determinadas notícias. Então, feliz que essas esperanças foram renovadas. E eu acho que esse momento é o momento que, de novo, como eu falei para a Magali, quanto mais a gente criar esses espaços, que a gente possa, de forma coletiva, gerar essa massa crítica de pessoas que se ajudam a renovar, se a gente não criar essa rede de apoio, declarar e dar nome, se é o grupo do quê? Será que é o grupo de empreendedor social da Baiana? Que espaço é esse onde essas esperanças podem constantemente se renovar como combustível, assim, para encontrar depois o que é mais tangível, né? Então, feliz que a gente teve esse papo. Aqui também saiu renovado e animado. Obrigada, Jan. É a gente que agradece mais uma vez por mais um momento de aprendizado com você, né? Depois dessa jornada que a gente teve com o Jan aí nos últimos meses. Sempre muito bom. A gente sempre sai assim, boquinha aberta depois das aulas de Jan. Então, obrigada. Vou passar agora a palavra para a nossa mestre de cerimônia, Arúquia, para que ela dê continuidade às atividades. Obrigada. Oi, oi. Agradecemos mais uma vez a participação de Jan Diniz. Perfeita. Colocações também, as perguntas, o debate foi muito bom, muito interessante, né? Tanto é que eu elogio aí no chat. Aproveitando o chat, então, daqui a pouco eu vou colocar, tá, gente? O link do registro de presença e também do nosso... Ai, gente, esqueci. Pesquisa de satisfação. Pesquisa de satisfação. Então, é, que eu fui pegar o link e acabou de pronto. Então, vamos lá. Mais uma vez, Jan. Obrigada. Eu quero agradecer a presença aqui da professora Ana Verônica, né? Nossa vice-coordenadora do curso de medicina. Nossa professora também, Ana Marice, coordenadora do curso de doutorado e mestrado em medicina e saúde humana. O diretor de inovação e científico da FAPESI, professor Anderson Leite. Obrigada pela presença, pessoal. Deixa eu convidar o nosso pró-reitor, professor Adson Fernandes, para anunciar os trabalhos premiados na jornada de iniciação científica. Obrigado, Arucchia. Jan, fantástico, viu? Muito obrigado por sua presença, poder mostrar que temos tanto prestígio. A gente acertou no tema da palestra, no palestrante e no time, né? Que bom que a gente encontrou esse gap aí entre o casamento e a lua de mel. Fantástico. Eu acho que se a gente pudesse resumir tudo isso, né? Descompartilhe um pouquinho aí, por favor, Arucchia, só para a gente concluir. Obrigado. Se a gente tivesse que resumir tudo isso aqui que a gente está falando, eu acho que a palavra mágica é educação, né? Você foi muito feliz nessa colocação. De fato, a gente não consegue transformar nada se a gente não tiver condições de preparar as pessoas para pensarem, para sonharem e terem poder realmente de transformação. Nossos números, infelizmente, nos mostram aí o quanto de estrada que a gente ainda tem que caminhar na formação da população brasileira. Então, muito obrigado. Suas reflexões foram fantásticas. E eu quero também aproveitar esse momento para registrar uma parte da fala da doutora Maria Luísa, que, na verdade, esse tema aqui também não foi por acaso. Nós, esse ano, estávamos pensando qual é o tema que a gente vai trabalhar na HealthTech. E esse tema não foi por acaso, porque, além do HealthTech ser, de fato, o espaço para discutirmos ciência, tecnologia e inovação na perspectiva de transformações e empreendedorismo, a Baiana está fazendo um grande investimento que vai impactar realmente a vida dos nossos estudantes. A partir do ano que vem, a gente inclui aí nos currículos de formação o componente curricular de empreendedorismo. E que o Jean está nessa caminhada conosco, prestando um serviço fantástico para a construção disso tudo. Então, por isso também, nós pensamos em trazer essa temática, para a gente dar aí um início de algo que, com certeza, vai impactar a vida de muita gente. Naturalmente, não queremos transformar todos em empreendedores. Mas, se, no mínimo, despertarmos em alguns que possuem talento, essa capacidade de pensar, de transformar, como foi a fala aí de Jéssica, que foi tão tocada. Acho que o que nós queremos realmente, institucionalmente, é tocar as pessoas. Algumas para se sentirem conscientes do problema, da necessidade, e outros para despertarmos realmente o poder de transformação. Então, a ideia com essa temática aqui hoje é justamente iniciarmos esse novo momento. Na verdade, um novo momento de estruturação curricular. Porque a Baiana já vem promovendo esses debates, essas inquietações, essas reflexões há muito tempo. Então, eu quero também parabenizar a nossa instituição, na pessoa da doutora Maria Luíza, pelo cuidado de formação de pessoas e o cuidado de, através do que a gente sabe fazer, a gente poder contribuir de alguma forma para que haja mais justiça social. Bom, então, dito isto, Jan, fique à vontade. Se você puder permanecer conosco, será um prazer. Nós vamos fazer agora a premiação dos melhores trabalhos apresentados na jornada de inserção científica. Mas, dada a sua condição de recém-casado, você está perfeitamente autorizado a nos deixar a qualquer momento. Você quer falar alguma coisa? Não, eu realmente acho que eu vou aqui para preparar o jantar. Que vai ter que levar para o jantar. Vai, faça. Vai, faça. Eu agradeço demais. Felicidade, Jan. Acho que todos nós aqui estamos juntos, querendo lhe desejar que este casamento seja um casamento muito feliz. Muito obrigado, gente. E dê um abraço também na sua esposa. Pode deixar. Mudar. É verdade. Apresente as nossas desculpas. Parabéns. Parabéns, obrigada. Ela já sabe com quem se envolveu. Tchau, tchau. Até mais. Bacana. Até logo, meu amigo. Bom, então, vamos agora para o grande momento. Eu quero, antes, também agradecer muito a toda a comissão organizadora, viu? Na pessoa de Fernanda, porque esse evento fica a cargo da condução do Núcleo de Projetos de Pesquisa em Saúde, que é coordenado por Fernanda e a Rúquia, também, que teve uma participação fantástica, né? Nos bastidores para que tudo isso aqui pudesse se realizar. Então, muito obrigado, Fernanda e a Rúquia, por esse momento belíssimo para todos nós. E vamos agora à premiação, né? Quem foi que compartilhou aí um slide? Pode colocar de novo, por favor. Nós temos aí, então, o nosso prêmio, doutora Maria Luíza Carvalho Soliani, onde temos 30 trabalhos para premiarmos. Trabalhos esses de estudantes que participam da iniciação científica, nas modalidades bolsista, voluntário, nas diversas categorias, no CNPq, FAPESB, Baiana, e o nosso parceiro hospital cardiopulmonar. Como são 30 premiados, e aqui eu quero colocar um detalhe técnico, a diferença entre, de pontuação entre os trabalhos foi mínima, isso nos deu uma enorme dor de cabeça, para podermos realmente saber quem era o primeiro lugar, quem era o segundo, quem era o terceiro. E, em alguns casos, o empate técnico foi tão grande que nós optamos, desta vez, por premiar alguns na mesma colocação. Então, vocês vão ver aí que, em algumas situações, poucas, na verdade, nós teremos dois em segundo lugar, e dois trabalhos em primeiro lugar. E nós tivemos mais de 220 apresentações na jornada de iniciação científica, são 30 agora que serão premiados, e, obviamente, que, infelizmente, nós não poderíamos dar a palavra a todos para se pronunciarem, porque, senão, a gente iria levar um tempo aqui enorme. Então, optamos por franquear a palavra, assim que finalizarmos ali, por categorias premiações, ao estudante e ao seu orientador, primeiro colocado, para que faça uso da palavra. No final de todas as premiações, vamos franquear novamente a palavra para quem quiser se pronunciar, e aí, aqueles que desejarem falar alguma coisa também terão oportunidade. Então, a partir de agora, vamos à premiação. Eu quero convidar Bárbara, que é conhecida de todos nós, para fazer o anúncio, para anunciar os ganhadores, os premiados, na categoria de projetos e na categoria de trabalhos concluídos. Nós ficamos muito felizes com a participação de todos os estudantes nesse programa. Ele tem um propósito que casa perfeitamente com a palestra que vocês acabaram de ouvir, fazer uma formação plena dos nossos estudantes a partir do espírito científico, ou seja, trazer a esses alunos, a esses estudantes, o pensamento crítico, reflexivo, propositivo, inovador e transformador da sociedade. Então, parabéns a todos vocês que participam do nosso programa de Iniciação Científica e Iniciação Tecnológica da Bahia. Então, Bárbara, por favor, faça as honras. Obrigada, professor Adson. Obrigada, Arúcia. Boa noite a todos e a todas, mais uma vez. A partir de agora, nós iremos anunciar os nomes dos autores dos trabalhos que foram apresentados na 19ª edição da Jornada de Iniciação Científica e Tecnológica da Baiana, que foi realizada no dia 2 de outubro, durante a NCC, com o prêmio que leva o nome da nossa reitora, a doutora Maria Luísa Carvalho Soliano. Ao todo, nós tivemos 224 trabalhos apresentados, divididos entre os trabalhos dos estudantes que concluíram a participação no programa de Iniciação Científica durante o período de 2020 a 2021, e os projetos de pesquisa dos estudantes que ingressaram no programa agora, com vigência de 2021 até 2022. As apresentações foram distribuídas em 20 salas virtuais e nós tivemos um total de 73 avaliadores entre estudantes dos programas de pós-graduação Estrito do Censo da Baiana, convidados da Fiocruz, membros do Comitê de Iniciação Científica da Baiana e professores e colaboradores da nossa instituição. Então, como o professor Atzman falou, nós iremos premiar o primeiro, o segundo e o terceiro lugar por categoria, por modalidade, dos trabalhos e dos projetos, do programa de Bolsa de Iniciação Científica do CNPq, FAPESB, Baiana, Hospital Cardiopulmonar, do Ensino Médio, e os trabalhos e projetos do programa institucional voluntário de Iniciação Científica. Então, vamos começar com a premiação dos melhores projetos de pesquisa. Então, vamos começar pelo CNPq. Deixa eu abrir aqui a minha tela. Prontinho. Bom, o primeiro trabalho, o melhor trabalho, no terceiro lugar de melhor projeto de pesquisa do CNPq, vai para o trabalho Estratégias de Enfrentamento Elaboradas por Indivíduos LGBTQIA+, Frente a LGBTfobia, de autoria do estudante Lucas Novaes Barros, do curso de Psicologia, e da professora Marilda Castelar. Uhul! Parabéns! O próximo. O segundo lugar, de melhor projeto de pesquisa, vai para o trabalho Projeto de Validação Semântica de Questionário para Avaliação do Perfil da Dor em Crianças e Adolescentes com Doença Fosseforme, de autoria da estudante Rana Silva Almeida, do curso de Medicina, e a sua orientadora, a professora Katia Nunes Sá. Parabéns, a professora. Parabéns também! E o primeiro lugar de melhor projeto de pesquisa do CNPq é o trabalho Determinantes e Adequação da Decisão Invasiva em Pacientes com Doutorássica, com Eletrocardiograma e Troponina Normais, de autoria da estudante Maria Eduarda Barreto de Cierve, do curso de Medicina, e do professor Luiz Cláudio Lemos Correia, que estava tentando entrar agora. Não sei se... Fernanda, se você puder mandar o link para ele aí, por favor. Viu que ele estava tentando entrar? Parabéns! Parabéns também! Então, parabenizamos os professores e estudantes premiados com o terceiro e segundo lugar de melhor projeto. E também convidamos para um breve pronunciamento o professor Luiz Cláudio e a estudante Maria Eduarda Barreto. Não sei se o professor Luiz Cláudio já conseguiu entrar. Conseguiu entrar? Acho que Maria Eduarda está aí. Maria Eduarda? Oi, Bárbara! Eu estou aqui. Opa! Parabéns, professor. Consegui entrar. Eu estou aqui do celular porque eu não estou em casa, eu estou na rua, mas eu consegui entrar aqui na última hora. Mas fico muito feliz com isso. É um mérito de Duda Serve e desse grupo Resca que tem coragem de fazer trabalhos que avaliam de uma maneira original e provocativa a cognição médica dos processos de decisão. Então, vou passar a palavra aqui para a Duda, mas agradeço a vocês, a Adson, por estar sempre incentivando a nossa criatividade e a esse grupo da Baiana por acolher a gente tão bem nesses nossos projetos de pesquisa. Obrigado, viu? Fiquei muito feliz e feliz que eu consegui entrar a tempo. Acabei de entrar, tem dois segundos que eu entrei. Entrou na hora certa. E também, eu devo falar que é um orgulho estar recebendo esse prêmio que tem o nome de professora Maria Luísa Carvalho Soliani, que é a grande inspiradora de todos nós com a visão sempre diferenciada. Então, é muito importante esse prêmio estar no nome dela também. Não sei se a professora está aí, mas queria parabenizar também nesse sentido. Duda. Boa noite a todos. Antes de tudo, eu queria agradecer, eu não consigo nem conter minha felicidade, meu sorriso, né? Muito feliz mesmo. Queria agradecer demais à Baiana, antes de tudo, porque a Baiana nos dá a oportunidade de estar sempre em contato com a ciência desde o início do curso, para todos os alunos. E isso, para mim, é algo que diferencia a nossa instituição de muitas outras e destaca, né? E atribui um valor ainda mais especial a ela. Queria agradecer muito ao Dr. Luiz Cláudio. Dr. Luiz, ele sabe disso, o quão inspirador ele é para cada um de nós. E a gente sempre reforça o privilégio que é poder estar ao lado dele. E o Dr. Luiz sempre nos ensina que, antes de tudo, nós não somos, não queremos ser apenas pesquisadores, nós somos, sobretudo, cientistas. Então, esse trabalho é sobre isso. A gente queria entender um pouco mais sobre como se dá o pensamento médico. É, sobretudo, um trabalho de pensamento médico. Então, queria agradecer mais uma vez, Dr. Luiz, se o senhor sabe o quanto de inspiração o senhor é para cada um de nós. Muito obrigada, mais uma vez, pela oportunidade de estar com o senhor, nessa caminhada. Agradecer também a Bárbara pelo apoio, assim, condicional que ela sempre dá para a gente, para todos os bolsistas de iniciação científica. A gente sempre agradece, sempre registramos no grupo também. A todo o corpo, né? Docente, meus colegas. E, sobretudo, ao Resca, porque o nosso trabalho não é... O trabalho não é meu, longe de ser meu. O trabalho é do grupo. Eu estou aqui apenas representando a essência do grupo, né? Mas, assim, é um trabalho de todos. E é uma alegria imensa. Não sei nem explicar o quão é bom fazer parte de um grupo que pensa a ciência, pensa a pesquisa de uma forma tão fora da caixa, digamos assim. Então, muito obrigada. É uma alegria imensa. Obrigada, professor Luiz. Obrigada, Maria Eduarda. E parabéns mais uma vez. Vamos para o próximo, Aruquia. A gente vai agora para a categoria de melhor projeto de pesquisa da FAPESB. Então, o melhor... O terceiro melhor projeto de pesquisa é a associação de um programa de reabilitação cardiovascular com indicadores de fragilidade em pacientes idosos cardiopatas. De autoria de Fernanda Matos e Oliveira, do curso de Medicina, e do professor Luiz Eduardo Fonteles Ritchie. Uhul! Parabéns! E o segundo melhor trabalho na categoria FAPESB é o trabalho radiofrequência no tratamento da incontinência urinária pós-prostatectomia, avaliação da performance muscular do assoalho pélvico com resposta clínica a curto prazo, do estudante Lucas Piazon de Freitas Martins, do curso de Medicina e da professora Karina Oliveira dos Santos. Então, parabéns, professora. Parabéns também! Parabéns, Lucas! E o primeiro lugar de melhor projeto na categoria FAPESB é do trabalho Determinantes da indicação médica por cirurgia de revascularização miocárdica em indivíduos com comprometimento coronário multiarterial da estudante Mariana Tourinho Pessoa Rezende, do curso de Medicina e do professor Luiz Cláudio Lemos Corrêa. Então, nós parabenizamos... Nós parabenizamos os professores e estudantes que foram premiados com terceiro e segundo lugar de melhor projeto na categoria FAPESB. convidamos mais uma vez o professor Luiz Cláudio e a estudante Mariana Tourinho Pessoa Rezende para um breve pronunciamento. Eu acho que eu já me pronunciei bastante. Vou passar a palavra aí para a Mariana. Para a Mariana. Obrigado mais uma vez. A gente vai ter que bloquear a sua fala no próximo. Pode bloquear. Parabéns, meu amigo. Valeu. Mai? Cadê ela? Então, gente, é... Ah, apareceu. Eu acho que a internet dela está um pouco lenta. Eu não consigo nem explicar se é uma felicidade que eu sinto. Muito feliz de ter recebido essa homenagem. Estão conseguindo me escutar? Gente, estão me escutando? Está um pouco estável. Agora sim, Mari. Vocês estão conseguindo me escutar? Agora sim. Agora sim. Vocês estão conseguindo me escutar? Estamos. E Mariana? Estamos, Lé. Eu acho que meu ouvido é o que não está muito bom. Alguém desabilitou aqui. Mas tudo bem. Gente, eu queria agradecer a homenagem. Fico muito feliz de ter recebido esse prêmio. Queria agradecer a todos vocês. Primeiramente, a Baiana. Pela oportunidade de participar de incentivos como esse, projetos como esse. Agradecer também ao Resca, principalmente ao Dr. Luiz, mas a toda a equipe que está sempre comigo, me auxiliando em todos os trabalhos, nessa jornada aí. Que me faz crescer muito e refletir sobre o que Duda falou, né? Que a nossa função não é termos meros pesquisadores. E sim, e fico muito feliz de receber essa homenagem. Agradecer mais uma vez pela homenagem. E é isso. Obrigada, Mariana. Parabéns, professor Luiz Cláudio e Mariana. Então, vamos para os próximos, Aruquia. Agora, na categoria Melhor Projeto de Pesquisa, PIBIC Baiana e Hospital Cardiopulmonar. Então, o melhor projeto de pesquisa no terceiro lugar é o trabalho Entre Guerras e Pandemia, Saúde Mental de Crianças Residentes em Periferias, estudo documental do estudante Pedro Ian de Oliveira Andrade, do curso de Psicologia e da professora Isabela Regina Gomes de Queiroz. Então, parabéns, professora Isabela. Parabéns, Ian, pela excelência da apresentação do trabalho. E o segundo lugar é do trabalho Acurácia da Troponina e Cérica para Detecção de Miocardite em Pacientes com Pericardite Aguda, estudo por ressonância magnética, da estudante Catarina Requião Barreto Bezerra, do curso de Medicina, e do seu orientador, professor Luiz Cláudio Lemos Correia. Então, parabéns mais uma vez, professor Luiz Cláudio, e parabéns, Catarina. O primeiro lugar vai para o trabalho Percepção do Uso de Substâncias Psicoativas do jovem universitário da cidade de Salvador, Bahia, de autoria de Camila Orge Rodrigues, do curso de Medicina, e de sua orientadora, professora Maria, Marlene, desculpe, Barreto Miranda, na categoria Baiana, projeto de pesquisa. Então, parabenizamos os professores premiados e os estudantes com o terceiro e segundo lugar de Melhor Projeto, Fibic Baiana, e convidamos para um breve pronunciamento a estudante Camila e a professora Marlene Barreto Miranda. Não sei se estão aí, mas se estiverem, fique à vontade. Eu acho que para a Marlene também estar aqui, não tenho certeza, mas... Em primeiro lugar, eu queria agradecer pelo reconhecimento do trabalho e falar que esse não é um trabalho só meu, é um mérito muito do meu grupo de pesquisa, o GPS, que o GPA a gente fez em conjunto, e é muito bacana essa visibilidade para um tema que é tão importante e há muito tempo foi um tabu na comunidade científica. É incrível poder ter a oportunidade de participar de uma iniciação científica e ver o quanto isso ajuda no nosso crescimento, ter a oportunidade de estar com tantas mentes sensacionais, tantas pessoas que produzem trabalhos extremamente significativos e eu me sinto honrada de ter recebido esse prêmio. Muito obrigada. Parabéns, Camilinha. Boa noite a todas, a todos. É um enorme prazer receber um prêmio que tem o nome da nossa guia e doutora Maria Luisa Soliani, incrível. E em segundo lugar, ele coloca um tema recheado de preconceitos, estereótipos na pauta da academia. Isso é muito importante, não é? Muito importante. Ouvindo um pouco o que foi falado na palestra, eu fiquei me perguntando quem se importa? Quem se importa com usuários de substâncias psicoativas? Quem se importa com o tema tão árduo? E eu penso que a gente sempre se importou, não é? Eu nunca aceitei nem ir ao meu redor as coisas como elas são. Portanto, eu agradeço muito e penso que esse trabalho vai ser um trabalho muito importante. Ele vai trazer um perfil dos nossos jovens universitários e nós vamos entender um pouco como esses jovens estão consumindo substâncias psicoativas para que nós possamos pensar estratégias de prevenção e estratégias de redução de danos. A academia é um lugar privilegiado para nós discutirmos um tema tão caro e tão importante. Então, muito obrigada. Parabéns ao grupo. Parabéns à professora Thais Calazans. Ela está conosco nesse projeto. É um projeto maior. E sem ela e sem todo esse grupo GPA de G-Pesca, isso não seria possível. Muito obrigada. Gostaria, inclusive, de pontuar que a gente vai estar disponibilizando o link aqui no chat para candidatos que possam participar. Ou seja, todos os estudantes universitários de Salvador, a participação de vocês vai ser muito importante e muito interessante para poder contribuir para esse trabalho. Obrigada, Camila. E obrigada, professora Marlene. E parabéns mais uma vez. Vamos agora para a categoria Iniciação Científica Voluntária, de melhor projeto de pesquisa. E o terceiro lugar é o trabalho Avaliação da Associação da Infecção por Sars-CoV-2 com alterações hematológicas e de coagulação em pacientes de um laboratório privado de Salvador, Bahia, Brasil. De autoria do estudante Murilo Lopes Lima de Souza, do curso de Biomedicina e da professora Luciane Amorim Santos. Então, parabéns, Murilo. Parabéns, professora Luciane Amorim. E o segundo lugar, como o professor Adson falou, nós tivemos empate técnico. Então, primeiro foi o trabalho Perfil de Mortalidade por Covid-19 em Salvador, no ano de 2020, da estudante Thaís Machado Delitardo de Carvalho, do curso de Medicina, e do seu orientador, o professor Juarez Pereira Dias, e o trabalho Rede Nacional de Doenças Raras, dos estudantes Estefânia Zingoni Andrade Carvalho e João Gustavo dos Anjos Oliveira, também do curso de Medicina, e das professoras Marcela Câmara Machado Costa e a professora também Marilane Menezes. Então, parabéns à Estefânia, à João e à professora Marcela e à professora Marilane. E o primeiro lugar de melhor projeto de pesquisa na categoria Iniciação Científica Voluntária vai para o trabalho Neuromodulação Não Invasiva para o Tratamento da Dor Crônica, um estudo cientométrico da estudante Laís dos Santos Marques, do curso de Fisioterapia, e do professor Bruno Teixeira Góes. Então, parabenizamos mais uma vez os professores premiados, no terceiro e segundo lugar, e convidamos para um breve pronunciamento o professor Bruno Teixeira Góes e a estudante Laís dos Santos Marques. Parabéns! E tenha vontade. Obrigado, Bárbara. Bom, boa noite a todos. Muito feliz com esse reconhecimento. Primeiramente, agradecer à instituição, direção, proretoria, coordenação, que nos dão as condições de trabalho necessárias para desenvolver pesquisa na instituição. Somos gratos a isso. Agradecer à professora Katia Sá, que também orienta esse trabalho comigo, ao grupo de pesquisa Jimmy. E essa é uma equipe maior. Nós temos a aluna Mônica, que é do mestrado, ex-aluna da casa, a aluna Sara e a Laís, que estão desenvolvendo um excelente trabalho, com uma perspectiva muito interessante, sobre fazer ciência da ciência. E agradecer a todos os envolvidos aqui no nosso projeto e na instituição. Obrigado. Obrigada, professor. Gente, boa noite. Em primeiro lugar para todo mundo. Eu queria muito agradecer por esse reconhecimento, agradecer a Bruno, a Mônica, que foi quem me deu a oportunidade de fazer parte desse projeto. Dizia que estou muito feliz e muito orgulhosa de fazer parte disso. Agradecer a Katia e a Jimmy também. E a Baiana por apoiar tanto a gente nesse processo da iniciação científica. E é isso. Muito obrigada, gente. Obrigada, professor. Obrigada, Laís. E parabéns mais uma vez. Então, agora nós vamos para... Vamos divulgar os autores dos melhores trabalhos concluídos de 2020 a 2021 que foram apresentados agora na jornada da jornada de iniciação científica e tecnológica que aconteceu no mês de outubro. Então, o terceiro lugar de melhor trabalho concluído vai para o trabalho, o título Rede Nacional de Doenças Raras das estudantes Lorena Alves dos Santos Pereira e Luana Souza Vasconcelos, do curso de enfermagem e suas orientadoras Marilaine Matos de Menezes Ferreira e a professora Marcela Câmara Machado Costa. Esse trabalho é da categoria do CNPq. Então, parabéns, professoras e parabéns, meninas, pela conquista desse prêmio. O segundo lugar é o trabalho Associação entre Disfunção Endotelial e Perfil Inflamatório com Composição Corporal e Perfil Lipídico entre Mulheres Jovens com Excesso de Peso. É da estudante Laila Carolina Almeida Lucena, do curso de Medicina e da professora Ana Marice Teixeira Ladeia. Então, parabéns, professora Ana. Não sei se lá ela já conseguiu entrar, mas parabéns também pela pontuação obtida nesse trabalho. E o primeiro lugar de melhor trabalho concluído do CNPq é o trabalho Avaliar Frequência dos Distúrbios Respiratórios do Sono e Insônia em um Laboratório do Sono da aluna Maria Clara Souza de Freitas, do curso de Medicina e da professora Isa Cristina Salles de Castro. Então, parabenizamos os autores dos trabalhos premiados no terceiro e segundo lugar e chamamos a professora Isa e a estudante Maria Clara para um breve pronunciamento. Parabéns, meninas. Fique à vontade, professora. Fique à vontade, Maria. Oi, Bárbara. Estou aqui. Está me ouvindo? Sim, sim, estamos. Assim, estamos muito, muito, muito felizes mesmo com esse resultado. Clarinha é uma excelente aluna. Ela já faz um trabalho, assim, muito diferenciado. Ela tem uma capacidade, assim, de desafiar e de ser desafiada bem interessante, que resulta nesse resultado. E também, assim, o nosso grupo de pesquisa, o nosso grupo de pesquisa ainda novinho. E Clarinha, ela faz parte desse início desse grupo de pesquisa. Então, eu fico muito feliz com esse resultado. E, como já foi comentado aqui anteriormente, o resultado não é somente de um pesquisador, de um cientista, o resultado é de uma equipe que vem trabalhando realmente de forma sexta, sábado, domingo. E o quanto a gente fica feliz, realmente, com esse trabalho. Obrigada. Muito obrigada a todos. E gostaria também de parabenizar a comissão organizadora, ao professor Adson, à professora Maria Luíza e ao professor Bernardo Galvão, por ter dado essa ideia e vocês terem acatado. Então, muito parabéns. Eu acho que para a Cristina falo bastante que isso é do grupo. Então, são muitas pessoas que estão se apoiando o tempo todo. Então, primeiramente, agradecer à escola, que está apoiando todos nós, e ao grupo de pesquisa. E também agradecer à professora Cristina, à doutora Cristina Salles, que é uma referência para mim dentro da ciência, que todos os dias me ensina a fazer ciência, e me inspira a fazer ciência. Então, aos meus professores também. Então, é isso. Muito obrigada. Parabéns, professora Isa. Parabéns, Maria. Vamos para o próximo, Aruquia. Vamos para, agora, a categoria FAPESB, de melhor trabalho concluído. Então, no terceiro lugar, é o trabalho Estudo da Prevalência em Polimorfísimos dos Genenos em pacientes com anemia falciforme e com necrose avascular da cabeça femoral, da estudante Lara Santana Ocevar, do curso de Medicina, e do professor Marcos Antônio Almeida Matos. Então, parabéns, professor Marcos. Parabéns, Lara. Próximo, Aruquia. O segundo lugar é o trabalho Associação entre o Desempenho no Teste de Levantar e Sentar da Cadeira de Dois Minutos e o VO2 de Pico em Indivíduos com Doença Arterial Coronariana, da estudante Vanessa Sarmento Cotrinha Guiá, do curso de Fisioterapia, e da sua orientadora, professora Cristiane Maria Carvalho Costa Dias. Esse trabalho foi premiado na categoria FAPESB, segundo lugar. Então, parabéns, professora Cris, e parabéns, Vanessa. E o primeiro lugar, por empate técnico, também tivemos aqui, temos dois trabalhos que serão premiados, que é o trabalho É possível predição à curada da gravidade da anatomia coronária em pacientes internados com síndromes coronarianas agudas, da estudante Bruna de Sá Barreto Pontes, do curso de Medicina, e do seu orientador, professor Luiz Cláudio Lemos Correia, e o trabalho Avaliação da Expressão de FOX-T3 e Gênes Associados à Resposta em Indivíduos Infectados pelo HTLV1 com RAN-TSP, da estudante Dara Isabela Barreto de Souza Silva, do curso de Biomedicina, e da sua orientadora, professora Luciane Amorim Santos. Então, nós queremos parabenizar o terceiro e segundo lugar de melhor trabalho, e convidamos para um breve pronunciamento os professores e estudantes contemplados com o primeiro lugar na categoria FAPESB. Então, fiquem à vontade, professores e estudantes premiadas. Parabéns, parabéns, pessoal. E foi empate, né, Bárbara? Difícil, viu? Com certeza. Oi, quem está aí? Olá, gente. Oi, professora. Oi, Bruna também. Pode falar, professora, primeiro. Pode seguir a ordem aí, o senhor apareceu primeiro, vá. Professor Luiz Cláudio, ele teve que sair, como ele disse que ele estava na rua, né? Então, vou falar em nosso nome. Queria muito agradecer, primeiro, essa oportunidade de incentivar a pesquisa que, apesar de ter diminuído o nosso cenário do país, mas ainda existe. Então, é sim um ato de resistência ainda para todos nós. Muito importante. Agradecer ao professor Luiz Cláudio e ao grupo Resca como um todo, que é o nosso grupo de pesquisa e todo o apoio do grupo é essencial. E dizer que é uma honra muito grande receber esse prêmio com o nome da nossa professora, doutora Maria Luíza, que é um exemplo de mulher, um exemplo para nós muito forte na pesquisa e muito legal. A gente está tendo várias mulheres ganhando primeiros lugares e dizer que é muito importante para mim, é representativo, ser uma mulher ganhando o primeiro local no trabalho de pesquisa, que é uma área que ainda está sendo muito masculina, mas a gente vem tendo o nosso local, então é muito importante. Eu acho que, assim, é muito feliz. Então, agradeço a todas. Um agradecimento especial à Bárbara, que estava, foi essencial, assim, nesse um ano de pesquisa. Obrigada, gente. Gostaria de agradecer também, faço até das palavras de Bruna as minhas, é sempre importante ver mulheres na ciência. Esse é um trabalho que quem abriu as portas, eu acho, para isso é o professor Galvão, o doutor Galvão, que é meu mentor, assim, então é, de fato, um trabalho com os pacientes de HTLV, que nos inspira, que sempre me inspirou desde quando eu fui aluna de iniciação científica como aluna da Baiana, lá no centro de HTLV. Então, eu gostaria de agradecer a ele e a Baiana por nos dar essas oportunidades de poder fazer pesquisa aqui, e pesquisa de qualidade, podendo ter esses alunos tão bons que temos aqui. e Dara é uma aluna que, de fato, aceitou esse desafio no meio de uma pandemia, de aceitar um trabalho que a gente está com alguns limites de acesso, em termos de laboratório, e mesmo assim, ela conseguiu dar continuidade, gerar produtos e publicações a partir desse trabalho, e continua, inclusive, trabalhando em mais um ano de iniciação científica. Então, parabéns, Dara, por todo o empenho, todo o desafio que você aceitou e toda a qualidade do trabalho que você tem feito durante todo o processo de iniciação científica. Então, parabéns. Não sei se Dara está aí, professora. É, Dara quer falar um pouquinho? Oi, eu sei que sim. Ah, tá, tá. Boa noite, gente, muito obrigada pela minha ação. Gostaria de agradecer, primeiramente, a Baiana, por todo esse incentivo, sempre deu, sempre incentivou todos os professores, Bárbara também, sempre deu um suporte maravilhoso para a gente, sempre, quando a gente precisa, a gente sempre fala isso no grupo para ela. E assim como a professora Luciane falou, como ela foi inspirada pelo doutor Galvão, hoje eu sou inspirada por ela, vai fazer pesquisa, estudar e trabalhar dessa forma, não só eu, mas assim como vários outros estudantes também. Então, muito obrigada, gente, muito obrigada. Boa noite. Bárbara. Oi, professor. Bárbara, Luiz, eu vou acrescentar aqui uma coisa interessante, primeiro, agradecendo e reforçando aí, falando aí para a Bruna, que na verdade eu estou presente, é que eu tinha pedido para a Bruna me representar, que eu achava que eu não ia ter conseguido, mas assisti tudo aí, e o que eu acabei de perceber a partir dessa fala de vocês a respeito das mulheres, é que esses quatro prêmios do Resca foram todos de mulheres, estudantes nossas. O Resca não é um grupo feito só de mulher, tem uma proporção, eu acho que parecida de homens e mulheres, e aí eu vou calcular e depois retornar para vocês a probabilidade de quatro prêmios serem todos de mulheres, sendo um grupo que tem mais ou menos 50% de homens e mulheres de uma maneira semelhante. Isso é uma distribuição binomial, para falar uma linguagem um pouco mais científica, e a gente pode calcular a probabilidade exata para ver o quanto isso é inusitado. Se isso for muito inusitado, a gente vai dizer assim, não é por acaso, na verdade pode existir uma causa aí, e a causa pode ser exatamente o brilhantismo e a inteligência e a sensibilidade das mulheres, que influencia muito a pesquisa e a criatividade da pesquisa científica. E claro que os homens têm muita importância também na sua mente de racionalidade, mas juntando a racionalidade do homem e a sensibilidade das mulheres, eu acho que o grupo fica bastante rico assim. Os nossos homens também ganham prêmios, só não ganharam hoje, mas gostei dessa coisa inusitada, e eu vou calcular essa probabilidade e retornar para vocês, porque é uma probabilidade baixa de quatro serem todas as mulheres. Mas eu queria também pontuar agora, numa colocação final, como depois de ver tantos esses prêmios de todos os grupos e etc., como é importante a iniciação científica. Iniciação científica talvez seja um momento mais transformador da formação de um profissional, um profissional que pode ou não vir a ser cientista, mas é uma coisa muito transformadora. Então, esse apoio que a Baiana tem de não só apoiar o estudante como bolsa, mas essa valorização, esse clima, as apresentações e tudo mais, eu acho que é uma coisa muito transformadora. Como professor, vendo os alunos nesse processo de iniciação científica, eu sei o quanto isso é importante para a formação, não só profissional, mas para a formação de pessoas. pessoas, né? Pessoas na sociedade. Então, acho que eu quero reforçar isso, como a Baiana traz esse clima para a gente, como a iniciação científica é uma coisa importante, daí a importância desse prêmio e com esse nome da professora Maria Luísa. Empolga todo mundo, né, professor? Empolga toda a classe acadêmica, todo mundo. Com certeza, professor. Muito obrigada pelas suas palavras e parabéns mais uma vez ao senhor, a Dara, a Bruna e a professora Luciana. Então, vamos agora para a categoria Baiana, hospital cardiopulmonar, de trabalhos concluídos. Então, o terceiro lugar vai para o trabalho alterações das citocinas e quimiocinas em indivíduos com depressão. Uma revisão sistemática com meta-análise do estudante José Guilherme Reis de Oliveira, do curso de Medicina e do professor Bernardo Galvão Castro Filho. Então, parabéns a José, parabéns ao professor Bernardo. Eu não sei se o professor Bernardo está aí, porque ele tinha me informado que teria um outro evento às 19 horas. E, segundo lugar, também por empate técnico, nós temos dois trabalhos aqui para serem premiados, que é, o primeiro, alterações na força muscular máxima. Tá, eu estou rolando. alterações na força muscular máxima durante as fases do ciclo menstrual de mulheres fisicamente ativas. Revisão sistemática da estudante Laura Souza Lagares, do curso de Educação Física e do seu orientador, o professor Ciro Oliveira Queiroz. E o trabalho Influência da Obesidade na Segurança e Eficácia do Tratamento Antitrombótico, uma revisão sistemática e meta-análise da estudante Beatriz Rocha Darzé, do curso de Medicina, e do seu orientador, o professor Luiz Eduardo Fonteles Ritch. Esse trabalho aqui é o trabalho do PIBIC Baiana, Hospital Cardiopulmonar. Então, parabéns, mais uma vez, a Laura Beatriz, a professor Ciro, o professor Luiz Eduardo Fonteles Ritch. E o primeiro lugar vai para o trabalho Ansiedade, Depressão e Qualidade de Vida de Paz durante a pandemia da Covid-19, da estudante Aracelis Alvarenga Medrado, do curso de Medicina, e da sua orientadora, a professora Milena Pereira Pondé. Então, parabenizamos mais uma vez, os ganhadores do terceiro e segundo lugar, e convidamos para um breve pronunciamento a professora Milena Pereira Pondé e a estudante Aracelis Alvarenga Medrado. Boa noite a todos. Boa noite, Aracelis. Obrigada, Bárbara, por todo o apoio. Eu sei que eu tenho muita gratidão pelo grupo de pesquisa, tenho que agradecer muito a Milena por toda essa oportunidade, a equipe toda, a Rafael também, a Rafael Campos, que foi também o companheiro, uma dupla nesse projeto, mas aproveitar a minha fala, aproveitar o espaço, aproveitar todos que estão aqui presentes para agradecer imensamente todos os professores que fizeram parte da minha trajetória até hoje. Eu estou no quinto ano do curso e hoje eu fiz um atendimento no ADAV, no nosso estágio, e eu me senti, assim, muito privilegiada. Foi um dia de atendimentos da tecnologia, atendimentos comuns, mas foi um dia, assim, muito gratificante, de consultas muito boas, de retorno muito bom dos pacientes, de se sentir bem, sabe, com o que está fazendo. Então, assim, eu sou muito grata pela formação da Baiana. O projeto de pesquisa, a Iniciação Científica faz parte disso e eu queria deixar aqui registrada, assim, minha gratificação imensa, imensa por tudo isso. E meu muito obrigado também à Milena, né, que faz parte, faz parte desse projeto, com certeza. Bom, parabéns à Baiana por estar sempre incentivando a Iniciação Científica. Eu acho que, eu sempre digo que, para mim, é o projeto mais importante na formação do estudante a Iniciação Científica. Então, parabéns a vocês por esse projeto tão bonito. Aracelis, você merece esse prêmio. Eu acho que você foi uma das melhores alunas de Iniciação Científica que eu tive. Certamente está entre as dez melhores. E foi um projeto que foi feito na pandemia, foi todo estruturado na pandemia, com a ajuda do CEP. O CEP teve uma agilidade tremenda em orientar a gente, em apressar para que a gente pudesse fazer. E é um estudo que vem se mantendo, a gente está colhendo agora os dados da segunda onda com outros estudantes. Então, é um projeto muito bacana e, Aracelis, você merece muito esse prêmio. Aracelis já publicou um trabalho, está com outro submetido para a publicação numa revista internacional e estou convencendo ela agora a fazer o terceiro, que já está quase prontinho e agora, com esse prêmio, com certeza ela vai fazer. Parabéns a todos. Eu podia falar um pouco? Eu sei se importa que eu quebre a... Porque estou em dois eventos ao mesmo tempo. Pode falar, professor. Bem, eu queria primeiro agradecer as palavras de Maria Luísa, que eu, na realidade, me sinto empreendedor. Empreendedor é isso, é começar coisas. e acho que a Baiana tem feito um trabalho espetacular. Eu gostaria de falar uma coisa que eu acho que é muito, para mim, é muito importante. Eu acho que o empreendimento, o Estado deve ser um empreendedor. Então, eu queria recomendar para vocês, não sei se vocês já conhecem, um livro que se chama O Estado é Empreendedor, de Mariana Mazzucato, que mostra claramente que os países pontos não foram mostrados em Israel e em outros países. Se o Estado não tiver um papel importante, nós não vamos para lugar nenhum. Portanto, passa pelas políticas, mas nós podemos fazer a nossa parte. E a nossa parte, acho que o exemplo maior é da Baiana. A Baiana é uma instituição empreendedora. A Baiana, além de ser empreendedora, ela é... ela promove inovações, nós estamos vendo isso aí, além disso, forma multiplicadores, que eu acho que isso é extremamente importante. E isso está resumindo tudo nessa noite que nós estamos vendo. queria salientar, como a Milena falou, Zé Guilherme e também Danilo, que está aí, Danilo Marques, são estudantes realmente ímpares, são pessoas muito empreendedoras, e dizer que o mérito é dele. E dar-me os parabéns à Axon por todo esse esforço de empreendedorismo e de inovação e pedir desculpa a vocês que eu vou ter que me retirar porque eu estou em dois eventos ao mesmo tempo. Então, parabéns, parabéns à Baiana, parabéns a todos vocês por este... por ser Baiana. Muito obrigado a vocês. Obrigada, professor Bernardo. Obrigada, professora Milena e a estudante Aracelis. Parabéns a todos. E na categoria Iniciação Científica Voluntária, vamos premiar agora os melhores trabalhos concluídos. Então, o terceiro lugar vai para o trabalho Análise do Debrief na metodologia de simulação realística no ensino médico em uma instituição de saúde em Salvador, Bahia, da estudante Júlia Nogueira Fernandes de Olizeira, do curso de Medicina, e da sua orientadora, professora Ana Cláudia Costa Carneiro, que também não sei se está aí, mas parabéns pela conquista do terceiro lugar do prêmio e doutora Maria Luísa Carvalho Soliano. E o segundo lugar é o trabalho Perfil dos Soteropolitanos Acometidos com a Covid-19, da estudante Luísa Santana Monteiro da Silva, do curso de Enfermagem, e da professora Tássia Telles Santana de Macedo. Parabéns, professora Tássia, parabéns, Luísa. O primeiro lugar é o trabalho Sentimentos dos Pais e Avós de Crianças durante o período de distanciamento social para a prevenção de infecção por Covid-19. Esse trabalho é de autoria da estudante Ana Carolina Socorro Oliveira, do curso de Enfermagem, e da professora Marilaine Matos de Menezes Ferreira. Então, nós parabenizamos o primeiro, o segundo e o terceiro lugar e convidamos para um breve pronunciamento a professora Marilaine Matos e a estudante Ana Carolina Socorro. Parabéns. Oi, boa noite. Boa noite, professora. Eu não sei se a Ana está... Ela até agora um pouco estava conectada, né? Então, eu... Tranquilo. Ai, ótimo, Ana. Eu inicio agradecendo, agradecendo a Baiane enquanto instituição que estimula estimula tanto docente quanto docente, né? Nessa caminhada da pesquisa. Agradeço imensamente também a doutora Maria Luíza, né? E fico extremamente honrada pelo nome, né? Que está vinculado ao prêmio. E o grupo de pesquisa, né? Na verdade, a autoria é de Ana Carolina com duas professoras, eu e professora Maria Thaís Calazans, que nós somos coordenadora e vice-coordenadora do GEPESCA, um grupo de pesquisa da Baiana que a gente vem estudando bastante, a saúde da criança e do adolescente no contexto da família e no contexto da assistência neonatal e pediátrica, né? Vou passar a palavra agora para a Ana Carolina. Obrigada, Pro. Boa noite, gente. Eu gostaria de agradecer a professora Marilaine e a professora Maria Thaís pela oportunidade que elas me deram de participar desse trabalho incrível e que faz parte, né? Do grupo de pesca e eu estou muito feliz por ter recebido esse treino. Muito obrigada. Obrigada, professora Marilaine. Obrigada, Ana, e parabéns mais uma vez pelo primeiro lugar de melhor trabalho concluído da Iniciação Científica Voluntária. E agora, para finalizar, nós vamos para a premiação dos melhores trabalhos concluídos do ensino médio. Então, o terceiro lugar é o trabalho de Odo e Niçô de Luz para tratamento de síndrome genitorinária da menopausa em sobreviventes do câncer de mama, protocolo de estudo da estudante Júlia Gabriele Lopes da Silva e sua orientadora, a professora Patrícia Lordelo. Então, nós parabenizamos a Júlia e também a professora Patrícia pelo terceiro lugar de melhor trabalho concluído, inclusive ensino médio CNPq, a modalidade que elas estavam vinculadas. e o segundo lugar é o trabalho Protocolo de Insuficiência Cardíaca da estudante Maria Eduarda Andrade Costa e do seu orientador, o professor Luiz Eduardo Fonteles Ritch, também ensino médio vinculado ao PIBIC-CNPq. Então, parabéns, Duda, e parabéns, professor Luiz Ritch. E o primeiro lugar é o trabalho Relato de Experiência enquanto aluna bolsista de Iniciação Científica na Pandemia do Novo Coronavírus, da estudante Larissa Alves dos Santos e da sua orientadora Maria Constança Veloso Carjado. Então, nós parabenizamos a professora Patrícia e o professor Luiz, Júlia e Maria Eduarda, e convidamos para um breve pronunciamento a professora Maria Constança e Larissa, que também está conosco aqui. Fiquem à vontade. Parabéns! Olá, boa noite, obrigada, muito feliz, muito feliz de fazer parte desse time, desse grupo da Baiana, que sempre incentiva. E eu só tenho a dizer isso, que eu estou... Foi uma surpresa muito grande para mim, né? E com muito orgulho de Larissa. Ela foi uma aluna que me surpreendeu muito e eu tenho certeza que esse prêmio vai ser muito significativo, tanto para mim quanto para ela. Muito obrigada. Obrigada para o... Lari? Boa noite, gente. Eu estou um pouco nervosa. É um mix de sentimentos, né? Eu só queria agradecer a todos que fizeram parte dessa minha jornada enquanto aluna bolsista de iniciação científica. Agradeço também por ter minha bolsa renovada. Mais uma vez, estou com a professora Constança e feliz também por representar, né? Os alunos da escola pública. Eu não tenho muito o que dizer, não, porque eu estou muito nervosa, feliz. Só agradecer mesmo. É isso. Obrigada, Lari. Realmente, como a professora Constança falou, Lari nos surpreendeu, ela chegou bem quietinha, super tímida e deu um salto, assim, foi muito impactante para todo mundo. Já te falei, inclusive, isso, né, Lari? Ficou muito feliz, assim, com o sucesso, não só o seu, mas o de Maria Eduarda e o de Júlia também. Então, parabéns para vocês três. E, agora, eu quero, gostaria de agradecer também, parabenizar mais uma vez os estudantes e orientadores que receberam o prêmio doutora Maria Luísa Carvalho Soliani e parabenizar a todos os estudantes do Programa de Iniciação Científica e Tecnológica pela excelência das apresentações na jornada, na 19ª jornada de Iniciação Científica. Os nossos avaliadores elogiaram muito a qualidade dos trabalhos que foram apresentados. Obrigada mais uma vez e vou passar agora a palavra para a Lari. Obrigada. Opa! Que massa, né? Vamos falar que massa! Essas coisas são boas, muito boas essas coisas de premiação. Fico toda empolgada aqui, viu, gente? Perdoe. Vamos lá. E com a finalização da cerimônia de premiação da jornada, passamos agora a palavra para o nosso pró-reitor de pesquisa e inovação em pós-graduação e inscrito censo, o professor Adson Fernandes, para o encerramento dos nossos trabalhos. Olha, que bom a gente encerrar a semana, né? Com isso, um presente para todos nós. Viu? É muito gratificante, ficamos emocionados muitas vezes. A sua fala, viu, Larissa? Você estava nervosa, falou pouco, mas você falou muito, na verdade. Você não falou pouco, não, você falou muito. A gente fica muito orgulhoso de tê-la conosco aqui na nossa instituição. E tomara, né, tenhamos a oportunidade de tê-la também como estudante da graduação. Quem sabe, né? Parabéns a todos os estudantes, né, do nosso programa de iniciação científica, todos os orientadores, né, os temas dos estudos foram, é, relevantes. Vocês, na verdade, trabalham na iniciação científica com projetos que caberiam muito bem, né, nos nossos programas de mestrado, doutorado, seja qual for a instituição. Então, trabalhos realmente muito significativos. Eu parabenizo todos os professores, né, envolvidos nessas orientações, muitíssimo competentes, e aos estudantes que realmente, como o professor Luiz falou, né, crescem bastante. Crescem na sua formação plena, enquanto, né, cidadãos. Então, dito isso, eu quero também agradecer ao corpo docente que integra o nosso comitê de iniciação científica, que trabalharam aí arduamente, né, eles estão aí nos bastidores para que tudo isso também aconteça, avaliando os projetos que são submetidos aos nossos editais, às nossas chamadas, nas avaliações durante a jornada de iniciação científica, pontuando. Eu quero reforçar, dizer a vocês, que a diferença de pontuação foi mínima, né, em todos os trabalhos, né, entre aqueles que foram premiados e os que também não foram premiados. Então, foram, foram, são todos realmente trabalhos de muita qualidade. Antes de encerrar, eu quero agradecer também a vocês por estarem aqui conosco até essa hora, né, sete e meia. Eu vou passar a palavra à nossa reitora, que também está aqui, colada conosco, para suas palavras finais nesse evento. Obrigada, Adson. Eu fiquei aqui colada, assim, porque eu estava cheia de emoção. Foi tão bom, foi tão gostoso ouvir, né, ouvir nossos estudantes e nossas estudantes, nossos professores, né, falando, assim, das suas conquistas e falando desta coisa maravilhosa que todo mundo falou, né, da solidariedade entre as pessoas, né, dos trabalhos serem trabalhos colaborativos, não é, assim, e que as conquistas não são só de um, as conquistas são de grupos e as conquistas são da nossa coletividade como um todo. Então, alegria por isso, né, porque hoje todos saímos premiados, né, hoje todos saímos realmente recompensados pelos esforços que fazemos juntos. Eu acho que a grande diferença da Baiana é que a gente acredita que realmente a colaboração é o caminho para o sucesso, que a colaboração é o caminho para que a gente conquiste aquilo que a gente sonha, que a gente chegue a lugares que a gente traça como nossos objetivos e que a gente faz isso e consegue porque a gente faz isso juntos. e eu acho que acreditando nisso, né, e retomando a fala de Jean, né, daquilo que a gente dizia da esperança e da esperança de futuro, do futuro de cada um individualmente, do futuro desses jovens, né, que trazem tanta alegria para a gente, né, que eu vi a felicidade dos professores, né, assim, com as conquistas, eu acho que essa alegria traz a esperança mesmo de que a gente vai viver dias melhores, que a gente é capaz de criar um iFood para cuidar da fome, né, para resolver a fome, a gente é capaz, porque é uma questão de mudar o nosso foco, né, é de colocar nosso foco naquilo que efetivamente pode mudar, pode mudar os rumos que a gente está vivendo, né, e eu acho que o ano que vem a gente tem uma grande possibilidade de fazer uma guinada, né, e que juntos a gente vai, eu acho que nós amadurecemos todos, né, eu acho que a pandemia nos ajudou a ver coisas que para as quais antes a gente podia estar, estava muito mais nebuloso, muito mais escondido, a gente não pensava direito, eu acho que agora a gente não tem mais desculpas, não, né, tivemos bom tempo para pensar e muitos de nós conseguiram, né, ver coisas que estavam aí que a gente não via antes. Então, é com alegria que eu queria encerrar e com esperança esse dia de hoje, a esperança, não é assim, de um Brasil melhor, porque aqui a gente mostra que realmente, se a gente está juntos, esses nossos objetivos são objetivos que importam na vida das pessoas, não só de nós que estamos fazendo, mas daquelas pessoas que nós podemos impactar e que vamos impactar com aquilo que estamos fazendo, a esperança de um futuro melhor. Uma boa noite para todos. Eu acho que até assim, um pouquinho da vontade até de ficar um pouco mais e se a gente estivesse agora, se a gente estivesse, né, juntos era uma hora de abraços. Então, eu queria que cada um de vocês se sentisse abraçado, cada um de vocês se sentisse acolhido no coração e no afeto do outro, porque eu acho que o amor, eu acho que não é uma coisa piegas, se falar de amor, né, e falar do que o amor pode fazer, é uma grande novidade, eu acho, é uma grande revolução, porque eu acho que é por meio do amor que a gente vai sair dos lugares feios onde a gente vive para construir um mundo mais igualitário, um mundo mais justo, onde não haja mais fome, onde tem educação, saúde para todos. Eu acho que se a gente não tem utopias, a gente não chega nunca a lugares, a gente não dá passos adiante. Eu acho que a utopia é necessária, principalmente para os jovens. Eu acho que o sucesso não é o sucesso individual, a gente só tem sucesso quando tem sucesso todo mundo. A gente só tem sucesso quando o grupo vai junto, quando a cidade vai junto, quando a comunidade vai junto, quando o mundo todo estiver junto. muito obrigado pela tarde, pelo fim de tarde que vocês me deram, pela alegria que vocês me trouxeram. Obrigado a todos e a cada um em particular. Um abraço, um beijo, muito, muito, muito carinhoso. Obrigada. Muito obrigado, doutora. Com essas palavras, podemos dizer, então, que se estou... Oi, Bárbara. Só um minutinho. Eu queria também te agradecer, né? Agradecer a você e a equipe da Proreitoria, pela organização desse evento, de todos os eventos. Mas eu queria realmente agradecer a você, assim, especial, porque você é um exemplo de líder e muito parceiro. E eu falo isso, assim, eu falo em nome da equipe, porque eu acredito que é um sentimento, o sentimento de gratidão é de todos, né? Então, na Proreitoria, nós trabalhamos com muita liberdade, mas também com muita responsabilidade. E o sucesso de um é o sucesso de todos. Então, muito obrigada, assim, por acreditar em cada um, cada uma, né? Porque a nossa equipe é composta de mulheres. e cada uma aqui. Obrigada. E desculpe, assim, a gente às vezes aperta a sua mente, mas você é muito parceiro, você é muito... Eu acho que você é muito querido, não só por mim. E todas as pessoas falam isso. E eu acho que é muito importante aqui falar diante das pessoas, dos professores, o quanto nós somos gratos, né? Por ter um líder que nos ensina muito. Eu sou exemplo disso. Eu cheguei na Baiana e trabalhei na recepção da POES. E tudo que eu conquistei, eu devo a você, porque você acreditou em mim. E eu acho que isso aí, todo mundo da equipe tem uma história pra contar, né? Relacionado ao professor Watson. Então, eu acho importante também deixar aqui essa mensagem pra você. Eu me sinto muito honrada em trabalhar na Baiana. Tenho uma reitora como a doutora Maria Luísa, que é muito humana, e tenho um pro-reitor como você, assim, uma pessoa sensacional, tão resiliente. Eu acho que eu nem conheço um ser humano tão resiliente como o professor Watson, mas eu sou muito grata, de verdade. Eu já trabalhei em outras instituições de ensino superior, e eu falo assim, sem medo de errar. Eu gosto muito de trabalhar na Baiana, gosto muito de trabalhar com você. E eu quero, assim, passar muitos e muitos anos nem com você lá, eu de bengalinha, e eu do seu lado lá, te ajudando, te assessorando. Viu? Muito obrigada pelo carinho e pela paciência. Bárbara, obrigado. Deixa eu só falar mais uma coisinha, eu acho que você foi fundamental trazendo isso, Bárbara. Eu acho que todos nós nos associamos à sua fala, e a essa importância de Adson, a essa pessoa incrível que ele é, e o quanto ele carrega com ele, todo mundo que chega perto. Quando ele chegar perto, ele vai lá e vai buscar. Então, eu acho que as suas palavras são absolutamente sinceras, e elas ecoam o que aqui as pessoas que estão presentes também sentem. Parabéns, Gil, Adson. Você mais do que merece esta fala de Bárbara. Muito obrigado, doutora. Olha, Bárbara, isso aí estava fora do roteiro, viu? Tá, me exato. Agora a gente vai conversar. Pensei agora. Pessoal, eu não tenho o que dizer. Apenas mandar um beijo para todos vocês e dizer que, né, eu me sinto realmente em família e sou muito feliz por fazer parte, né, dessa grande baiana. Muito obrigado a todos. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Amém. Bom final de semana. Amém, obrigada, gente. Bom fim de semana. Tchau. Bom fim de semana. Beijo para todos. Obrigada pela participação de vocês. Vamos curtir a sexta agora? A gravação, nada.